Agora, acho que agora vai, vou até pegar o link da live já aqui, vou postar, não é isso que eu quero, cadê aqui? Ué, que estranho, a conexão tá ok, ai, beleza, 1, 2, 3, 4, assim que alguém estiver ouvindo, por favor, fale 1 no chat, que eu sei que eu posso começar, a princípio eu estou ao vivo, enquanto isso vou postando nos grupos públicos ali, a live em si, vamos lá, beleza, copiando aqui, assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale 1 no chat, que eu sei que eu posso começar, ok, ok, assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fala 1 no chat, que eu sei que eu posso começar, mas a princípio eu acredito que está ok. A questão base dessa live seria o que? Você vai conversar sobre quais são as etapas de um projeto estrutural, porque eu vejo que muitas pessoas, inclusive é uma questão que na última live o professor Lucas Amires comentou, né, que é o que? Cada lugar faz um projeto de maneira diferente, cada escritório faz um projeto diferente e não tem um padrão de projeto, ou seja, escritórios diferentes vão fazer um projeto diferente e isso aqui não acontece em outras profissões, meio que um padrão da engenharia, tipo, um médico sempre vai fazer o que? Vai fazer o exame e tudo mais e verificar o que vai acontecer, mas o contador sempre tem um padrão de projeto, mas na engenharia a gente não tem muito um padrão de como que a gente vai começar um projeto, ok? Se tiver uma dúvida relacionada, não é isso que eu queria pegar, cadê aqui, tá? Se tiver uma dúvida relacionada a etapas da obra, podem postar aí, mas enquanto isso fazendo aqui, uma ideia básica seria o que? Quais as etapas, digamos, de um projeto estrutural e qual que seria o passo a passo para a gente realmente fazer um projeto estrutural? Porque eu já fiz várias consultorias, até vou ficar aqui para mostrar o exato, mas atualmente, digamos, no meu padrão aqui, consultoria aqui, por exemplo, eu tenho atualmente mais de 100 resultados, mais de 100 consultorias que eu já fiz, além das que eu fiz antes de começar a deixar gravado no YouTube, como não listado, claro, né, mas só para os alunos, mas a questão é, mais 100 consultorias e eu vejo o mesmo padrão quase sempre, que as pessoas têm dificuldade, inclusive nos cursos também e tudo mais, as pessoas têm dificuldade porque elas não sabem como fazer um projeto, não sabem a ordem, fazer um projeto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao que eu vou comentar agora, podem falar, mas a questão básica é o seguinte, deixa eu até verificar como está a minha tela, aqui está tranquilo, beleza, tá? Então, a primeira questão, se eu fazer um passo a passo aqui, das etapas de um projeto estrutural, o que eu tenho são aproximadamente 15 etapas de um projeto, e eu vejo que a maioria das pessoas tem, tipo, 3 etapas de um projeto, que é o quê? Que é, faz uma concepção base, corrige os erros e gera detalhamento e acabou, acabou é isso, foi, acabou, não tem mais nada, envia para o cliente e acabou, tá? Enquanto que na prática tem muito mais coisas para fazer no projeto, tá? Eu fiquei até com que é de um passo a passo, tipo, um checklist do que você vai fazendo em ordem no projeto, tá? Porque é uma questão que eu tenho de cabeça, mas é uma questão importante para a pessoa saber como vai ser feito. Então, a primeira questão, isso aqui nem é item 1, isso aqui é um item 0, por quê? Porque é um item que as pessoas fazem errado, que o quê? fecha o software de dimensionamento, por quê? Porque a maioria das pessoas vão começar a fazer um projeto, elas já abrem, abriu o EBR, que agora que eu vou começar o projeto, não, tá? Não começa o projeto, você começa o projeto abrindo software, ok? Você começa o projeto muito antes de abrir o software, porque o software depois é uma ferramenta de auxílio, ok? Se você começar já abrindo software, você vai estar embananado depois, porque você não vai entender nada do que vai acontecer, ok? Primeira etapa que você vai verificar o quê? É analisa, analisar o arquitetônico ou, digamos, os dados base da obra, dados base da obra, seria o quê? Se você pegar, se o cliente, por exemplo, uma casa, um prédio, um prédio, você pegar a planta baixa, pegar o corte e verificar como que é a obra, para você ter uma base de como que é a obra, e daí você vai analisar essa obra e vai parar e pensar, ok? Quais, qual sistema estrutural, quais sistemas, na verdade, posso ter mais que um, né? Mas quais sistemas estruturais serão eficientes para esse tipo de obra, ok? E aqui entra a questão, é o quê? Analisar o arquitetônico, a base dos dados, ok? E verificar, né? Verificar, no caso, os sistemas estruturais, sistemas estruturais, que são eficientes, que são eficientes para esse tipo de obra, ok? Então, a questão é, você vai analisar, essa obra aqui, seria interessante fazer em concreto armado? Seria interessante fazer em, sei lá, alvenaria estrutural? Seria interessante fazer em, sei lá, estrutura metálica, pré-moldada? Qual que seria a base, ok? E aqui já entra a primeira questão, tá? Isso aqui, antes de nota 2, a primeira questão é, se você não sabe os tipos de estrutura, tipos de estrutura adequada, adequada para cada obra, né? A cada obra, estude os tipos de estrutura, tá? Aqui a questão, tá? Porque, talvez, você não saiba, realmente, em muitos casos, você vai ter dúvidas nessas etapas, e onde você tiver dúvida, está elencando onde que você tem que reforçar. E estude os tipos de estrutura, e para que tipo de obras são eficientes? Obras são eficientes, ok? Então, você vai analisar, ok? Peguei essa obra aqui, vamos imaginar que seja um galpão. Esse galpão aqui, é melhor fazer os pilares pré-moldados ou metálicos? É melhor eu fazer uma tesoura metálica ou uma tesoura pré-moldada? Qual que vai gerar o menor custo do meu cliente? É melhor uma terça metálica, uma terça madeira, uma terça concreto? Qual que vai ser mais eficiente? Qual que encaixa nessa obra, ok? Isso é se perguntar dos elementos base da obra. Se você tem, digamos aqui, o arquitetônico, os dados base, né? E que inclui aqui, incluso aqui, né? Incluso aqui, SPT ou qualquer outra informação base da obra, SPT, dados, inclinação do terreno, inclinação do terreno, coisa do tipo, tá? Porque isso aqui, o local, né? O local da obra, terreno, local da obra, né? Porque tudo isso aqui são informações que vão modificar o que, digamos, como que você vai escolher qual que é o sistema estrutural. Você não vai escolher para fazer um pré-moldado, você tem que passar um rio, por exemplo, e não tem como ter um guindaste lá. Bem complica, tá? Então, é essa questão que você tem que analisar. Se você não sabe, você vai ter que voltar a analisar quais tipos de obras são eficientes, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir postando aí, que eu já vou comentando, ok? Mas essa é a primeira etapa, tá? Próxima etapa, também é uma etapa que eu vejo muitas pessoas pulando num projeto base, tá? Que é o quê? Que é, se o projeto for complexo, tá? Então, se o projeto for complexo, não é sempre, tá? Se o projeto for complexo, conversar com o cliente, com o cliente, ou for complexo, ou tiver várias opções, ou tiver várias opções, tá? Várias opções, conversar com o cliente, qual sistema estrutural se encaixa melhor para a obra? Se encaixa melhor para a obra. E se eu quiser o quê? Se é o seguinte, você vai chegar para o seu cliente e falar, ok? Esse galpão aqui, a gente pode fazer os pilares, tá? Metade do que eu tenho listado, ou usar um pilar de concreto pré-moldado. Deixa eu acostar para o cliente determinar. Ok? O pré-moldado vai ter essas vantagens, metade vai ter essas vantagens. Se você quiser construir um exame depois, esse aqui é melhor. Se você quiser aumentar depois para o outro lado, ok? Tá? E passar as impulsões do cliente. Se você quiser fazer um fechamento depois, esse sistema é melhor e tudo mais. E já passar essas informações ao cliente. Qual que é o sistema que se encaixa melhor para a obra dele, ok? E verificar, ok? Determinar com o cliente isso, né? O seu cliente, qual sistema estrutural se encaixa melhor na obra? E determinar com ele o sistema final, tá? Aqui também pode ser outros detalhes, como por exemplo, se você vai trabalhar com uma obra, você não sabe se vai trabalhar com laje treliçada ou maciça, você fala para o seu cliente, a gente vai ter essas vantagens com laje treliçada, a gente vai ter essas vantagens com laje maciça, qual sistema você acredita que seja mais eficiente para o seu tipo de obra, ok? Ou, vai ter essa economia maior e tudo mais, mas quem sabe tem essas vantagens aqui. Pode ter viga aparecendo no meio da sala dos mais, se não puder, a gente pode usar esse sistema, ok? Ou, se você quiser realmente esse pé direito pequeno, que o arquiteto determinou, você tem que trabalhar com uma laje neafurada. Mas se você puder aumentar o pé direito e não consegue economizar, colocando algumas vigas altas. Determinar isso com o cliente e fechar isso com o cliente. É que você pode fechar, inclusive, qual que vai ser a altura máxima das viga que você vai trabalhar, qual que vai ser a sessão dos pilares, qual que vai ser a espessura real da parede, e não o 15 que o arquiteto desenhou, ok? Porque não existe parede 15, tá? Verificar com o cliente todos os detalhes aqui, entendido? Se o pilar você vai ter que fazer embutido, você pode alargar para esconder no reboco, ou se você pode deixar exposto. Determinar isso que já com o cliente. Para depois de entregar o projeto, ele não... Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não era nada disso que eu queria. Deve ser gastado muito tempo à toa e daí não adiantou de nada, beleza? Por enquanto ninguém falou nada, ok. Vamos para a próxima etapa, que é o quê? Que é determinar, no caso, a próxima reunião aqui, qual opção de estrutura vai utilizar. Tecnicamente aqui seria a mesma etapa, né? Que é determinar com ele o sistema, qual tipo de estrutura e tudo mais, ok? Então, a terceira etapa é fazer o quê? É fazer o pré-dimensionamento. Fazer pré-dimensionamento da estrutura, tá? Da estrutura. E aqui a gente vai fazer o quê? Os piores elementos, né? Os piores elementos e os elementos base. Tá? Elementos base. Seria o quê? Bom, vamos imaginar que na sua obra tem, sei lá, uma viga de concreto que tem que vencer um vão de seis metros. Pré-dimensionamento da viga de seis metros. Agora, a maioria das vigas da obra é vão de quatro metros. Pré-dimensionamento das vigas para quatro metros e vão. Ok? E daqui você vai pré-dimensionar laje, viga, pilar, fundação. Se tem uma tesoura metálica lá, pré-dimensiona tesoura metálica. Se tem uma estrutura em madeira, pré-dimensiona estrutura em madeira. E dimensiona, exames base, tá? E pré-dimensiona em tudo. Pré-dimensione todos os elementos da obra, ok? Ah, mas eu não vou fazer tal parte. Então, você vai verificar com quem vai fazer, tá? Mas não deixa para o pedreiro fazer do jeito dele, tá? Pré-dimensiona o que vai acontecer nessa obra aqui, ok? Todos os elementos da obra, incluso fundação, né? Incluso fundação, ok? Pré-dimensiona tudo isso e faça, então, essa é a primeira questão. Próxima questão é, faz um bloco de notas, um bloco de notas, ou um outro mais, faz um bloco de notas com os piores elementos da obra. Seria o quê? Bom, seria o seguinte, você vai fazer um bloco de notas escrito o seguinte, o pior pilar da obra, eu sei que vai passar, quem sabe, com 14 por 50, com 8 barras de 10, ok? A maior viga da obra vai ser uma viga de 60 de altura com, sei lá, 2 ferros de 16 de positivo, ok? E daí você vai ter essas informações, aqui a gente vai entrar numa questão, que é o quê? Só que se você, que é o quê, ó, se você não sabe pré-dimensionar, isso aqui é questão, tá? Então, eu perdi isso na estrutura, esse pré-dimensionamento é fora do software, você tem que pré-dimensionar isso aqui manualmente, tem um vídeo meu sobre o pré-dimensionamento, você pode fazer de outra maneira, tá? Mas você tem que fazer o pré-dimensionamento adequado com a precisão, ok? Ah, então só adicionar esse pré aqui que não tá no dicionário, mas a questão é, se você não sabe pré-dimensionar uma estrutura, nem uma estrutura, além de chutar, né, além de um chute, né, porque, ah, eu pré-dimensionei, o que é esse pré-dimensionou? Ah, eu acho que a viga tem 10% do vão, isso aqui é pré-dimensionamento, isso aqui é chute, ok? Pré-dimensionar determinando sessão, tá? A obra com taxa de aço, sessão, digamos, peso, mais forma, viga metálica, ok? Altura, limite, tudo mais, todos os dados, tá? Tem o pré-dimensionamento detalhado mesmo, tá? Você não sabe pré-dimensionar? Nem tenta, nem tenta dimensionar realmente, realmente, porque não adianta você dimensionar isso aqui realmente, você tem que primeiro saber fazer um pré-dimensionamento, volta e analisa o dimensionamento manual, porque se não souber fazer um dimensionamento de pano mal, não tenta fazer dimensionamento por software, porque é pedir pra dar cagada, ok? Essa que é a próxima questão. João, tá? Caso a tensão de uma estaca escavada seja maior que 5 MPA, mas a estaca está sofrendo força horizontal, armadura de deficiência? Não, tá? Qualquer estrutura você tem que calcular, baseado nos esforços que ela tem. 5 MPA é só, digamos, o máximo de tensão, de compressão, mas ela pode ter tração e ela vai ter, claro, cortante e momento que você não pode ignorar, ok? João, demora um pouquinho, tá? Pra eu ver, eu não vou ficar olhando toda hora, beleza? Mas essa é a questão básica, não. Você não pode armar com armadura mínima, até porque senão você faria, sei lá, uma estaca de 20 centímetros de diâmetro, ok? Tá? Colocando um murdo de arrimo de, sei lá, 8 metros de altura em cima dela. A carga de compressão de um murdo de arrimo ou de um galpão seria mínima, mas, a compressão seria mínima, mas os momentos seriam gigantes, tá? Se alguém chegar pra você e falar, ah, eu fiz um galpão, 10 metros de altura, 30 metros de vão, a fundação é uma estaquinha de 25. Você vai falar, tu é doido da cabeça, tá? Porque não tem como. E daí você tem que armar isso, baseado no diminuidamento, a momento flutor. Inclusive, muitas vezes, as estacas com maior taxa de aço são justamente as estacas com menor compressão, ok? Justamente porque elas não têm compressão pra reduzir a taxa de aço. Eu já fiz estaca com armadura integral de 10, 12 metros, porque elas tinham compressão muito pequena, ok? A próxima questão que a gente vai ter aqui, de análise, tá? Então, a questão é, ok, se você for utilizar aqui, se for usar no software, se for usar no software, porque você não é obrigado a usar no software, tá? Você pode te ensinar aqui no caso. Se for móveis ou estáticos, é totalmente manual, vai ter a mesma precisão, ok? Configure o software baseado. Então, pra você deixar aqui, ó. Se for usar software, configure, né? Configure baseado no pré-administramento que você fez, no pré-administramento e no tipo de obra que vai ser utilizada, tá? De obra que vai ser feita, tá? Aqui entra uma questão. Muitas pessoas chegam pra mim e falam, eu não sei configurar meu software. Daí eu pergunto, ok, tu vai configurar, por exemplo, os pilares. Que tipo de armadura tu vai colocar? Ah, eu quero colocar barra de 10 pra economizar. Não, tá? No pré-administramento, se você viu que vai precisar de pilar com barra 16, tem que colocar já na configuração que o pilar precisa de barra 16. Se no pré-administramento da viga, você viu que quem sabe você vai ter uma viga com ferro de 16mm, 20mm, tem que deixar o software pré-configurado, pra ele entender que talvez aconteça a necessidade de uma viga de 20mm, ele arme a viga lá com uma barra de 20mm, ok? A configuração do software não é uma mágica pra reduzir a taxa de aço, mas eu já vi muitas pessoas. Vão de 10 metros, ah, eu só quero usar barra de 10 porque é barato. Não é, tá? Mas a questão é, configure baseado naquele seu pré-administramento. Por isso o pré-administramento é tão importante. Entendido? Tá? Aqui vai entrar uma questão. Se for a primeira vez, se for a primeira vez que eu uso o software, confere o pré-dimensionamento no software. No software, ou seja, ah, eu pré-dimensionei o pilar lá, se ela com 30 toneladas, perdeu de 3 metros e tudo mais e deu isso. Ok? Lança só um pilar, só com 30 toneladas, só com esse voo de 3 metros no software. Tá? Eu pré-dimensionei a viga que ela tenha 2 toneladas por metro de vão e ela tem 5 metros. Ok? Lança só essa viga e verifica se o software vai te dar os resultados já esperados. Porque se ele não der, volta nas configurações, volta para ajustar, tá? Se der diferença, até posso deixar aqui na mesoninha, né? Se der diferença, volta para o pré-dimensionamento de configuração, tá? Porque senão você vai avançar à toa, tá? Se você avançar deixando o erro nesse lançamento simples, esse teste base do software, tá? O software aqui, ó, lançando um modelo simples, lançando um modelo simples, tá? E não pode dar diferença considerável. Ah, deu 2% de diferença, ok. Mas diferenças grandes, não pode acontecer, tá? Caiu um galpão na cidade de Canarana. Pois é, tu me mandou no meu WhatsApp pessoal, daí eu acabei não vendo, né? Mas tinha uma altura maior que o vão, pois é. A minha questão é, a altura realmente é muito mais crítica que o vão no galpão. Um galpão com 10 metros de altura é muito mais crítica que o galpão com 10 metros de vão. Bom, Adriano, no muro de arrimo de blocos, conhecedores, as vigas, baldrames, tem que ter a largura? Se tu for trabalhar com o conhecedor, se tu for trabalhar com a sapata de corrida? Ou uma sapata em cada enrecedor, ok? As estacas, nem sei se vai ter estacas. Se for ter estacas, deveria ficar alinhado com o enrecedor, porque aquele é o ponto rígido, tá? Tô montando minhas planilhas, ok? Segundo sua planilha, porém o método de cur dá uma diferença absurda. Pois é, a questão é, usa vários métodos, tá? Eu nunca recomendo usar menos que 3 métodos para a fundação, porque dá diferença, ok? Entendeu? Não adianta, eu vou usar um método só, tá? Até porque os métodos, então eles vão ter questões diferentes, mas nem sempre o resultado é tão diferente. Como assim? Uma questão que acontece com destaca é que, ah, eu lancei uma estaca de 5 metros, pelo método de cur, pelo método do berber, pelo método do aoc, e uma deu 15 toneladas, outra deu 5, ok? Essa deu 5 toneladas, se descesse mais 1 metro, talvez voltasse para umas 12, 13, 15 toneladas. Muitas vezes a diferença é pequena, sim, mas é questão de só mais 1 metro de profundidade e coisa do tipo, ok? E seguindo aquela ideia base de pré-administramento destaca, que eu falo daquelas fórmulas, né, de profundidade relativa ao diâmetro, você não vai ter esse problema, ok? Voltando, então, próxima etapa que a gente tem depois de fazer um pré-administramento, ok? Só uma nota que eu vou colocar aqui, ó. Se você não configurar, tá? É efeito bola de neve, tá? Uma pequena diferença, diferença aqui, gera uma cagada gigante depois, tá? Se você não fizer uma configuração base do software, daí a questão é, ou pode acontecer de você gastar muito tempo no detalhamento, porque você poderia ter feito uma configuração rapidinha ali e ajustaria, ou pode te dar resultado errado porque você não verificou, ok? E aqui é a situação. Se você não sabe configurar, tá? Analisa, tá? Analisa o manual, o manual do software, tá? Software. E analise também, não só o manual do software, mas analise também, os detalhes da... como geralmente é executado a obra da sua região. Executado a obra da região, tá? Porque isso aqui vai... Obras da região, porque isso aqui pode dar diferenças consideráveis, tá? Se necessário, busque ajuda, tá? Porque um erro de configuração pode dar um efeito bola de neve gigante depois, ok? Próxima etapa que a gente vai ter, vai ser... Faça uma concepção base, tá? Então, faça uma concepção base. São base, tá? Essa concepção base deve respeitar, deve respeitar o pré-dimensionamento. Então, se no pré-dimensionamento você determinou que o maior vão é 6 metros, não dá para lançar uma vira de 8 metros agora. Se não, se não o pré-dimensionou à toa, ok? Se necessário, se necessário, você pode modelar em dois softwares, ou parte em software, parte manual, tá? Mas, aqui, ó, mas, verifique muito bem, muito bem a ligação, a integração entre esses elementos, ok? Entre elementos, porque se você usar dois softwares, ou parte de software, ou parte manual, você tem que verificar muito bem isso que você está lançando, realmente está fazendo o resultado correto, está fazendo maluquice, ok? Essa que é a questão inicial, tá? A questão base aqui, tá? Se eu tenho uma dúvida aqui, não. Por enquanto, beleza. Próxima questão que a gente tem aqui, ó. Vai ser o quê, tá? Verifica, tá? Verifica, verificar se realmente respeita o pré-dimensionamento. Respeita o pré-dimensionamento, tá? Porque, ok, eu coloquei aqui que deve respeitar, mas muitas vezes você esquece disso aqui, tá? E, se está atendendo, e se todos os valores, valores, você tem justificativa, tá? Justificativa, justificativa com base na norma. Isso aqui seria o quê? Ok. A gente falou o pré-dimensionamento e tudo mais, ok. Mas a questão é, a sobrecarga que você lançou. Ah, eu lancei 200 quilos porque eu acho bonito 200 quilos. Não, você tem que fazer o seguinte, eu lancei uma sobrecarga de 200 quilos por metro quadrado porque eu verifiquei a NBR, meu vídeo, tem esse valor. Eu lancei uma carga permanente de 165 quilos por metro quadrado porque eu estou usando tantos centímetros de revestimento, tantos centímetros de nivelamento, tantos centímetros de reboco embaixo da laje. Eu estou considerando, sei lá, forro de gesso. Eu não estou considerando forro de gesso. Eu estou considerando instalação elétrica, estou considerando instalação hidráulica, estou considerando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E essas cargas exatas, eu tenho certeza disso. Ok, eu não estou chutando essas cargas. Tenho certeza disso. O mesmo vale que o vamos vai ser trabalhado, o altura que vai ser trabalhado e qualquer outra coisa que você lançou, você tem que verificar se tudo que você lançou até agora no modelo está dentro e você tem base na norma. Porque senão, não adianta. Ok? Só lembrando aqui, ó. Se estiver fora, você fez tudo acima. Você fez tudo acima, à toa. Porque não adianta você fazer fora de norma. Ok? Realmente deu muita diferença. Ok, tá? Gustavo, como você é 3x esse esforço de uma escada plissada? Basicamente, você vai fazer um modelo de BL tirante. Não tem que ser especial, tá? Um extremo no outro, uma carga vai sair de um entrar para o outro, mas ela não encoraja cada um. Mas a questão é, faz o modelo de BL tirante e verifica ali cada nó. Ok? Próximo item que a gente vai ter, depois dessa análise aí, de eu fazer o pré-divisionamento que a gente tinha feito. Vai ser o quê? Só pegando... Eu tenho até um bloco, eu estou usando a base. Dimensionar a estrutura. Dimensionar a estrutura, realmente. Dimensionar a estrutura. Aqui que vai entrar uma questão. Esse dimensionamento, não importa o que você não fizer, tem que fazer ele adequadamente. Isso aqui é tranquilo. Agora, a questão é verificando e compare os resultados com o pré-dimensionamento. Então, por que eu tenho que fazer o pré-dimensionamento? Por que eu não posso começar já lançando tudo no software? Porque se você começar lançando tudo no software, você não vai saber que o resultado está correto. Ah, o Pilar está com muito aço. É, é. Comparado ao quê? Baseado em que você acha que ele deveria ter menos aço? Baseado em que você acha que a viga deveria passar com menor altura? Baseado em que você acha que essa laje aí deveria resistir o vão? Baseado em que você acha que uma sapada desse tamanho deveria resistir? Ok? Então, por isso a gente fez o pré-dimensionamento. Se houver diferença considerável, né? Considerável aqui, digamos, seria maior do que 10%, ok? Aqui, maior, maior do que 10%, tá? Descubra o motivo. Descubra o motivo. Isso não deveria acontecer, tá? Deveria acontecer. Aqui entra a questão. Ah, eu pré-dimensionei e eu achei que o Pilar ia passar com 8 barras de 10. Mas ele passou com 10 barras de 10, ok? Qual o motivo que aconteceu isso, beleza? Tem que depois você corrigir para virar 8? Se for uma questão pequena, ok? Agora, eu pré-dimensionei que o Pilar ia passar com 8 barras de 10. E ele está com 8 barras de 20. Ele está com 20 barras de 16. E você não sabe o motivo disso, tá? Isso não deveria acontecer, tá? E se a diferença for considerável, tá? Deve acontecer, tá? E se a diferença passar, né? Passar de 25%, você não... Você fez alguma cagada. Alguma cagada em algum momento. Pode ser tanto... Em algum momento. Pode ser tanto no pré-dimensionamento. Pode ser no 25% final, tá? Descubra o motivo, tá? Essa que é a primeira questão. Agora, se você descobriu o motivo. Se você descobriu o motivo, tá? Volta para o pré-dimensionamento. Ah, mas eu gastei um monte de tempo nisso. Eu estou a... Eu faço 10 dias que eu estou fazendo esse projeto. E agora eu vi que está uma cagada gigante. Que eu descobri, ok, motivo e tudo mais. Mas eu tenho que entregar amanhã esse projeto. Se você vai entregar um projeto todo errado, você liga para o cliente e fala. Você quer que eu entregue amanhã um projeto horrível? Ou você pode esperar mais uns dias para entregar um projeto adequado, ok? Essa que é a primeira questão. Agora, se você não descobriu, tá? Você precisa de auxílio. Você precisa de auxílio ou cancelar o projeto, tá? Porque se você faz o projeto, você pré-dimensiona. Achando que tem 8 barras. Deveu estar 8 barras e 10. Você dimensiona, tá? Dá 12 barras e 16. E você não tem nem ideia por quê. Você vai ter que achar alguém para te ajudar. Porque vai ter que ajudar para te explicar por que está naquilo lá. E verificar todo o seu projeto, por provavelmente vai ter muitas outras cagadas. Você deixou passar alguma coisa desse tipo, ok? Então, essa que é a questão aqui, tá? Pode cancelar o projeto e falar. Desculpa, eu pensei que você ia projetar, mas é o meu primeiro projeto. Eu vi que não dá. Eu não vou poder entregar o teu projeto. Vou te devolver a entrada e acabou, ok? Isso aqui seria uma questão. Se você realmente vê que não dá, ou você cancela ou você busca auxílio, ok? Essa que seria a questão base, tá? Mas você, de qualquer maneira, se você der uma diferença errada, considerável, você volta lá para trás, porque você tem que correr isso aqui e refazer todo esse modelo, porque o modelo que você fez totalmente errado é a mesma coisa que não ter feito, tá? Não adiantou nada. Não importa se você gastou uma semana, duas semanas fazendo um modelo. Se o teu modelo está um lixo, pega o lixo e joga no lixo, ok? Não tenta salvar lixo, ok? Se você pegar... Tem um lixo. Se você for revirar lixo, você só vai passar vergonha e vai... As pessoas vão olhar e vão pensar, é maluco, ok? Então não faça isso, tá? Se você fazer... Essa que é a questão base, tá? Agora, se a diferença é 5% ou 10%, beleza, vai adiante. Desde que você descubra o motivo, beleza, tá? Mas a questão é se der uma diferença pesada, não deveria dar diferença pesada, tá? E que tem uma questão, pode ser para baixo também. Eu já vi engenheiro esquecer de lançar sobrecarga. Já aconteceu, eu peguei um projeto, o cara não lançou sobrecarga. Ah, mas a minha laje de 8 mais 4 está passando taxa de aço mínima no vão de 6 metros. Por quê? Porque você configurou tudo errado o software. Dei não adianta, ok? Essa é a questão. Mas não tenta salvar um modelo totalmente errado, ok? Tá? Essa é a questão base. Próxima. Se for um projeto complexo, aqui ó. Se for um projeto complexo, né? Projeto complexo. Porque entra a questão. Ah, é um reservatório lá, metálico. Ah, é só a espessura da chapa e acabou. Agora, se for uma estrutura ali que o cliente pode ter, questões ali que pode ou não pode ter um pilar ali, que talvez eu vejo que tenha um limite do mais que você modificou ou coisa do tipo, tá? Enviar ao cliente. Enviar ao cliente. A concepção base. E pedir a aprovação dele, ok? Porque senão você vai fazer todo detalhamento depois. Vai fazer todos os ajustes depois. E ele chega para você e fala, não. Isso aqui não era, você tem que tirar o pilar. E se você gastou 10 dias no detalhamento, ele fala, não, esse pilar não poderia estar aí. Deve estar cagado e rodeado de mosca. Ok? Tá? Aqui entra a questão. Se ele pedir ajustes, ajustes, tá? Volta para a concepção base. Ok? Não adianta, tá? Se ele pediu ajustes, ou no caso, se ele precisou base, ou, no caso, talvez tem que voltar para o pré-dimensionamento. Ok? Dimensionamento aqui. Tá? Essa que é a questão. Vai ficar dependendo do que que ele pediu de ajustes. Ele pediu para deslocar um pilar 5 centímetros para o lado? Ok. Difícil pequeno. Ele pediu para tirar o pilar? Ele pediu para aumentar o vão, mudar a obra? Ok? Volta para a concepção base do pré-dimensionamento, porque não adianta essa obra ali pintar conforme o pré-dimensionamento que você fez, a concepção que você fez, vai ter que refazer. Ok? Isso que vai virar um loop até você fazer certo. Ok? É essa que é a base. Vamos voltar para cá, tá? Como você renomeia as flores de projeto? Folha 1, folha 2, folha 3, folha 4. Aí eu coloco o total de folhas. Eu começo a fundação e vou subindo. Um volume de caixa de água de 2,5 de altura. Usual em residência terras. Volume de 2,5? Não. Volume é volume. Todos os cantos? Não. Não precisa de pilar em todos os cantos. Você pode colocar... Não dá para ver nunca por você pilar em canto. Sempre colocar pilar fora do canto. Tá? O chumbador de concreto tem que... Se ele vai gerar tração, ele tem que ancorar em alguma outra peça que resiste tração. Tá? Essa que é a ideia base. Ele não pode só gerar tração no concreto, concreto, se vir com tração. Por concreto, não resiste tração nenhuma. Ok? Próxima questão. Item 10 agora aqui. Que seria o quê? Beleza. Aqui entra uma questão que eu vou estar tendo uma diferença, tá? Mas a questão é... Verifique, né? Verifique os valores exatos. Valores exatos. Valores exatos. E faça pequenos ajustes na obra. Ok? Isso aqui? Na obra. Tá? Estou falando pequenos ajustes na obra. Tá? E detalhamento. E detalhamento dentro do software com base. Ok? Isso aqui é pequeno ajuste. Sabe o quê? Tipo é... Redistribuição. Redistribuição até 25%. Até 25%. Tá? Isso aqui seria a questão de... Questão de tipo... Deslocar 5 cm uma viga. Deslocar 5 cm uma viga. Coisa do tipo assim. Tá? É diferenças pequenas na modelagem. Tá? É ajustes... É... É ajustes ali... Pequenininhos. Só... Só pra deixar calibrado. Tá? É calibrar. Eu vejo que o exato se faça... Ajustes barra... Calibramento. Não é só... Você só vai... Terminar ali o que já tava feito. Ok? Tá? Isso aqui é questão base. Entendimento dentro do software. Ok? Tá? Isso não inclui... Inclui mudança da concepção estrutural. Tá? Não inclui mudança da concepção. Se você tá mudando concepção estrutural... Não dá. Tá? Volta lá pra comer esse prédio de ensinamento. Ok? Tá? Aqui é questão pequena. Tá? Beleza? Entendeu isso aqui? Agora... 11. Esse tem 11. É que vai diferenciar o engenheiro mesmo... E o cara que faz o prédio de qualquer jeito. Ok? Tá? Mas vai pra ele grauteada? Não. É diferente, cara. Tem diferenças. Baseado... Tem que ver o que ele tá calculando. Tá? Agora... E tem 11. Tá? Esse tem aqui... Vou ter que xingar algumas pessoas... Mas é questão que eu vejo muito gente fazendo isso... E é uma maluquice. Tá? Se você... Se você... Não se importa... De entregar o projeto... Entregar o projeto... Meia boca... E ser considerado... Engenheiro... Mais ou menos... Gera os desenhos... E envia a obra. Ok? Isso aqui é o que? Ah! Esse projeto aqui tá mais ou menos... Tá ok? Eu fiz pro meu primo... Ele não contratou a pessoa mesmo... Eu tô ganhando aí... O que eu tô ganhando tá bom? Não quero ganhar mais... Não quero crescer na engenharia mais... Ok. Você gera esse desenho... E envia pra obra. Se você... Quer ser considerado... Ser respeitado... Como engenheiro... E... Quer... Crescer... Tá? Gere os desenhos... Novamente... Gere os desenhos... Para você... Por que como assim? Pra você... Porque você vai gerar seus desenhos... Pra você pegar eles... E fazer os desenhos seus mesmo... Você vai gerar os desenhos do software... E vai ajustar... Pra fazer... Os desenhos... Seus... Ok? Eles vão ser... Eles vão ser... A base... A base... Mas não... O produto final... Detalhamento... Final... Do seu detalhamento... Ok? É essa que é a questão aqui... Diz isso aqui... Beleza? Tá? É essa que é a questão base... Tá? Vou me encaixar... Porque no meio de uma laje... Eu não tenho pilares de baixo... Tá? Você tem que colocar... Talvez você tem que colocar algum pilar... Tá? Agora a questão é... Vai precisar de pilares? Vai! Vai precisar de quatro pilares... Vem cada canto? Não... Tá? É essa que é a questão... Dá pra fazer com três pilares... Pelo caso... Dá pra fazer com quatro pilares... E um deles no canto... Ok? Isso que eu quis dizer... Tá? Item 12... Tá? Lembrando que... Se você for apertador de botão... Já acabou aqui... Não precisa fazer mais nada... Entregue o projeto... Minha boca lá... Você nunca vai ser respeitado... Muita coisa... Mas ok... Terminou... Recebeu mais cedo... Ok? Tá? Agora... Item 12... Comece... Ah... Isso aqui... Ah... Item 12 aqui... Voltando pra cá... Ok? Item 12... Comece... O seu detalhamento... Não detalhamento de software... O seu... Você vai detalhar o seu detalhamento... Não use detalhamento pronto de software... Porque talvez não seja ideal pra obra... Ok? A não ser que... Você tenha certeza absoluta... Ok? Que na obra tem uma pessoa... Tem um engenheiro... Tem uma pessoa... Que entenda do software... Ok? Do software que você usa... E conheça com precisão... O detalhamento dele... Ok? Se realmente na obra tem um cara que trabalha há 5 anos com o seu software... Entende exatamente o detalhamento que ele gera... Ok? O detalhamento que ele gera... Ok? Tá? Ele gera... Entendeu? Caso contrário você tem que fazer o seu detalhamento... Ok? Essa que é a questão... Tá? E agora ele tem uma questão... Você pode... Você pode... Usar a base do software e ajustar... Ou seja... Você vai pegar o desenho do software... Vai ajustar... Você pode modificar algumas questões ali... Com uma posição... Uma cota... Modificar os textos... Modificar todas as questões... Colocar algumas cotas adicionais e tudo mais... Se usar o detalhamento do base do software... Com uma base... Ok? Vai modificar ele... Vai calibrar ele... Para a obra... Porque na obra vai chegar lá... Vai ter um mestre de obras... Que... Terminou a 5ª série... E ele vai ter que entender aquilo lá... Ok? E muitas vezes ele não vai entender corretamente... Ok? Muitas vezes... O software está ali em milímetros... E ele não sabe o que é milímetros... Eu já peguei mestre de obras... Que não sabia o que era milímetro... Estava escrito lá na cota... 4.080... Ok? Estava escrito isso aqui... É só ter que colocar no computador... 4.080... Ok? Ele viu 4,80... Fez um... Mediu 4,80... Depois falou... O terreno está muito pequeno para a obra... Por quê? Porque se o software está ali a 4,080... E ele não entender... Ele vai achar que é 4,80... Porque ele não é um engenheiro também... Muitas vezes... Ok? Então cuida muito bem disso... Se for usar o software... Mas faça o seu... Mas faça o seu... E confira aqui... E aqui entrou outra questão... Já falei várias vezes isso aqui... Mas a questão é que... Eu já vi engenheiro... Passando vergonha na obra... Porque ele entregou o detalhamento pronto... E ele chegou na obra... E pegou o detalhamento... Que estava carimbado... O nome dele... E ele não sabia explicar o que tinha no detalhamento... Por quê? Porque ele não fez detalhamento... Ele não verificou o detalhamento... Ele só fez um lançamento... Clicou em gerar desenho... E enviou para a obra... E que se virem na obra... O meu serviço é só gerar um desenho genérico... Ok? E esse aqui é um problema que pode acontecer... Ok? Tá? Agora... Próxima questão que tu vai ter aqui... Item... Tem uns item 13 aqui agora... É o quê? Tá? Baseado... 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 No seu detalhamento... Gere... Ou quantitativo... Tá? Agora você vai falar... Ah! Mas o meu software... Não se preocupe... Porque eu tenho um software... Muito... Muito bom... Meu Deus do céu... Um software excelente e tudo mais... Ele gera o quantitativo exato pronto... Ok? Pouco que importa... Verifique você o quantitativo do... Quantitativo... Por enquanto eu não sei que você já tenha feito... Pelo menos uns 10, 15 detalhamentos de software... Ok? E gerando o quantitativo desse software... Ok? Não use... Aqui que é outra questão... Não use... Quantitativo pronto... Ah! Mas eu vou gastar muito tempo... Para fazer o quantitativo... Beleza! Contrato um estagiário... E manda ele fazer... Ok? Mas não use detalhamento para o quantitativo pronto... Ok? Agora... Por que que tu vai fazer o quantitativo manual? Ok? Tá? Não use o quantitativo pronto... Por quê? Pois... Aqui ó... Pois... O software... O software... Pode fazer errado... Tá? Que garantia que você tem... Que o software não faz errado... Se você nunca fez nele... Se você só faz nele... Não tem nenhuma... Ok? Agora... Compare... Compare... O seu quantitativo com o software... Ok? Então se o software quer... E o quantitativo com o de software... Então não é que você não vai... Usar o quantitativo perfeito do software... Que é perfeito... Que nunca teve um erro... Que é o melhor software do mundo... Não! É que você vai verificar o quantitativo seu... E vai verificar o quantitativo do software... E aí que entra a questão... Se tem uma diferença... Maior do que... 5%... Descubra o motivo... Senão... Corre risco... De jogar... Dinheiro do cliente fora... Tá? E aqui entra a questão... Que pode dar diferença gigante... Tá? Então você vai calcular ali... Ok... No meu cálculo... O software me disse que vai gastar... 800 barras de 5 milímetros... Eu calculei que vai gastar... 780... Ok... É quase a mesma coisa... Não! O software me disse... 800... Eu calculei 3 mil... Tem algum erro aqui? Ou o software está errado... Ou você está errado... Verifica o que está acontecendo... E recalcula tudo... Ok... Tá? E aí você tem que descobrir o motivo... Tá? Se você... Não consegue descobrir o motivo... Tá? É a questão de matemática... Tá? O motivo... Peça ajuda... Ok... Porque a questão é... Você não consegue descobrir... Não consegue calcular... Fazer quantitativo... Base... Você tem que pedir ajuda... Para alguém... Ensinar o que está acontecendo... Ok... Realmente... Ajustes e detalhamento... São muito importantes... Tá? Uma coisa que eu costumo fazer... Ajustes de barros... Tudo mais... Arranques... Tudo mais... Para aproveitamento... Pois é... Tá? Inclusive isso aqui... Você pode fazer dentro do software... Algumas coisas... Mas faz o final... Manual... Para você ter o seu... Detalhamento final... Ok... E a questão é... Aqui tem uma questão base... Que é o quê? Que... Os... Digamos... Como é que eu posso explicar isso aqui... Esses ajustes aqui... É o que vai muitas vezes... Dar uma diferença considerável... No final da obra... Tá? Em vigas contínuas... Quando optar por usar o máximo... O que é preciso vergalhão... E quando cortar o vergalhão... Tá? Isso vai depender da qualidade... Da mão de obra que você tem... Tá? Tem um vídeo meu... Sobre armadura base... Ou armadura portas-tribos... Assiste ele... Tá? Eu gosto de fazer o meu quantitativo... Porque isso me ajuda a manter... A mente ativa... Pois é... Também... Tá? No outro vídeo do programa... Pois é... Mundo de obra... O Gilberto está manso... Não... Não estou tão manso assim... Mas só a questão é que... Tem mais coisas para fazer... Tem mais coisas que ainda... Que tem que continuar aqui... Porque não terminou ainda... Tá? A questão é... Agora... Terminou? Não! Tá? Tem um vídeo chamado... Envia para o cliente... Esquece... Você não vai enviar... Só porque está pronto... Não... Tá? Aguarde... No mínimo... 24 horas... Como assim... Parado assim não... Pode fazer outro projeto... Pode fazer outra coisa... Mas você vai refrescar a sua mente... Ok? Tá? Aguarde... 20, 24 horas... Tá? E... De manhã... Ah! Eu posso fazer isso de noite? Não! Faça isso aqui de manhã... Com a mente clara... Que você está entendendo as coisas... Tá? De manhã... Com tempo livre... Tá? Você não vai fazer isso aqui em 10 minutos... Tá? Isso aqui é a parte mais importante da obra... Você não pode fazer isso aqui apressado... Tá? Com tempo livre... Sem incomodação... Tá? Você não pode fazer isso aqui... Enquanto você está... Ah! Eu estou cuidando de 3 crianças aqui... E eu vou fazer ao mesmo tempo isso... Não dá... Tá? Revise... A obra... Ok? Revise o projeto... Em caso... Revise o projeto... Ok? E a quinta questão... Você vai revisar esse projeto aqui... Para verificar... Ok... Faz sentido que eu não sei aqui... Faz sentido o modelo que eu fiz... Faz sentido esse detalhamento... Ok? Tá? Isso você tem que verificar... Porque senão... Depois vai dar pipino na obra... Ok? Faz sentido... Tá tudo fazendo sentido... Beleza... Tá? Revise o projeto... Ok? Revisou todo o projeto... Beleza? Revisou? Ok... Tá? Agora o item 16 é... Envie... O detal... O projeto... O projeto aqui... Ó... O detalhamento... A verdade é que... Eu falo de... Projeto... Mas a questão é... Você nunca envia projeto para obra... Tá? Ninguém... A pessoa me contratou para fazer um projeto... Não! Ela te contratou para fazer um detalhamento... Ok? O projeto você faz para conseguir fazer um detalhamento... Tá? Você vai enviar o detalhamento para a obra... Por isso que eu falo... De você fazer o detalhamento... Porque a única coisa que a pessoa te contratou... Foi para fazer um detalhamento... Ok? Se você enviar para a obra... Que era para colocar 4 ferros e 10... Num pilar... E você gastou 8 horas calculando o pilar... Ou você achou que 4 barras e 10 é bonito e mandou... O cliente não vai saber o que aconteceu... Ele só vai colocar 4 barras e 10... Ok? Claro... Se quebrar você está quebrado... Mas a questão é... Essa que é a questão base... Entendido? Então... Você envia o detalhamento para a obra agora... Beleza? Entendido? Isso aqui... Tá? Esse documento... Cara... Documento você pode assistir e copiar... Ou... Agora entra a questão... É para você fazer exatamente o que estou escrevendo aqui? Não... Tá? Isso aqui eu estou dando uma base... Do que eu recomendo você seguir... Você tem que aplicar modificações... Dependendo do tipo de obra... Ok? Dependendo do que você executa... Dependendo do tipo de cliente... Talvez tenha questões específicas aqui... Que eu não abordei... Como por exemplo... Vamos imaginar que... Você trabalha... Digamos... Você trabalha no escritório... Onde tem outro engenheiro... Que trabalha com você... Bom... Esse tempo aqui de revisão... Você poderia passar... Para outro engenheiro revisar... Ok? Tá? Inclusive isso aqui nem é do meu escritório... Isso aqui é só uma recomendação minha... Por quê? Porque tem vários itens aqui... Que é o quê? Eu faço recepção base... E passo... Para o meu estagiário... Fazer detalhamento... Fazer alguns detalhes... Fazer quantitativo... Tudo mais... Ok? Então tem várias coisas... Que você pode modificar... Basear no seu escritório... Tá? Não segue copiado igual... Tá? Porque você é só um robô... Que faz de qualquer jeito... Qual que é o nome do robô que faz de qualquer jeito? Software... Ok? Se você for fazer igual... Não precisa fazer... Tudo que eu estou ensinando... Beleza? Muito obrigado, Mackenzie... Tá? Gustavo... Qual que é o nível de memorial... Que você entrega em concreto armado? Tá? A questão é... Depende do cliente... Ok? Ah... Nem coloquei aqui, né? Mas a questão é... Aqui eu coloquei detalhamento... Tá? Por quê? Aqui entra a questão... Se o cliente me pede memorial... Eu vou ter que colocar... Já no pré-administro do memorial base... Já no administro do continuar memorial... Escrever no memorial... Ok? Então isso aqui é um... Vamos usar um exemplo... Tá? Mas se você for fazer... Um... Um projeto onde o cliente pediu memorial... Que a maioria dos clientes não vai pedir... Mas o cliente pediu memorial... Você deve ter itens adicionais aqui... Ó... Ah, eu estou a memorial... Colocar isso aqui no memorial... Girar memorial e tudo mais... E colocar... Tá? O que que eu coloco no memorial descritivo? Memorial descritivo eu só coloco os tipos de materiais... Agora, memorial de cálculo... Eu coloco... Se eu estou usando o software... Eu coloco o arquivo do software... Esse é o arquivo do software... Tá? Tá aqui o arquivo... E daí eu coloco... Um 3D da obra em vários modelos... Vários sentidos... Já um 3D global da obra também... Tipo um... Um ponto SKP... Um ponto WG... Alguma coisa do tipo... Ou um ponto IFC... Posso ter gerado os três... Depende do cliente... E coloco... Já no memorial... E aí eu coloco no... Tinha o número de cálculo, tá? O projeto estrutural... Que foi feito dentro do SIP 3D... Por exemplo... Está no link abaixo... E daí eu coloco um link... O modelo tridimensional da obra... Está no link abaixo... Ok? E daí eu coloco isso aí também... E daí por final eu coloco... As peças críticas eu coloco... Digamos um detalhe maior... Mas depende de cada obra... Ok? João... Em vigas que se cruzam... Na hora da colocação... Das ferrarias caixarias... Qual o jeito correto? Isso aqui já tem um vídeo meu... Sobre qual ferro se mantém... Qual ferro passa em cada viga... Deixa eu verificar aqui... Vou pegar... Vou tirar o brilho aqui... Mas a questão é... Deixa eu verificar só aqui... Youtube.com aqui... Antes de mostrar... Porque já tem vídeo... Engenheiro estrutural... Engenheiro estrutural... Qual mantém... Qual ferro... Ferro aqui... Na ligação... Porque a questão é... Se vai terminar baseado... Aqui... Como instalar... Não esqueci... A armadura de ligação... Eu tinha ouvido exatamente disso... Sobre qual... Qual... Qual armadura... Armadura... Na ligação entre peças... Bom... Pode assistir esse vídeo também... Que vai ter a conscrição específica... Aqui... Qual vergalhão deslocar em uma ligação... Ok? Esse vídeo aqui... Assiste ele... Mas a que nível de revisão deve chegar? Tipo... Calcular tudo mesmo? Não... A questão é... Você já calculou em planilhas... O pré-dimensionamento... Ok? Você vai pegar o pré-dimensionamento... E verificar... Ok... Esse foi o pré-dimensionamento... Esse foi o resultado final... Está batendo... Essa questão... A carga... Eu pré-dimensionei... Que as sapatas teriam... 1,10 por 1,10... A pior sapata... Seria 1,30 por 1,30... Realmente é isso? Ah... Deia 1,35 por 1,35... Ok... Ah... Mas tem uma sapata de 2 por 2... Calma... O que é que está dando merda de problema aqui? Não deveria acontecer isso... Ok? Essa é a questão... A revisão... Você vai verificar... Você não precisa refazer tudo... Você vai só verificar... Isso que eu estou fazendo... Faz sentido? Você vai passar por cima... Verificando tudo... Entendeu? Ela não é refazer toda a obra... É só... Passar... Olhar cada prancha... E pensar... Quem sabe... Uma coisa que eu faço em revisão... É o que? Eu olho... Eu pego todo detalhamento... E penso... Qual etapa... Como que essa obra vai ser montada? Posso colocar aqui inclusive... Uma questão interessante... Aqui na revisão... Imagine... Imagine... Como a obra vai ser montada... O que que é... Esse... Imagine como a obra vai ser montada... Vai ser o seguinte... Você vai parar e pensar... Ok... Eles vão chegar na obra... Vamos imaginar... A equipe de execução... Chegando na obra... Tem algum lugar do projeto... Que diz onde que vai ser essa obra... Do terreno... Vai ser na frente... Nos fundos... Lateral... Direto... Lateral... Esquerda... Se está na divisa ou não... Espero que tenha... Se não tem... Já está um erro aqui... Ok... Próxima questão... Eles vão marcar o esquadro da obra... Ok... Tem marcado a posição... De todos os pilares da obra... Se sim... Beleza... Se não... É um pepino que deu... Ok... Beleza... Eles vão marcar todos os pilares... Eles vão começar... A escavar a fundação... Eles sabem até que profundidade escavar... Qual que é o zero dessa obra... Aí eles tem que cavar um metro e meio... Um metro e meio baseado na frente do terreno... No fundo do terreno... No eixo da rua... De onde... Ok... Tem que ter detalhado na obra... Beleza... Em seguida... Eles tem que fazer... Uma fundação... Tem que fazer a sapata... Tem que fazer o destaque... Tudo mais... Ok... Tem detalhado... Que tipo de estaca é... Ou... Se for sapata... As dimensões exatas da sapata... A armadura... Se é sapata... Tudo mais... Está detalhado aqui... Sim... Está detalhado a comprimento... Tudo mais... Uma ideia base... Posição dessa armadura... Tudo mais... Beleza... Está detalhado... Qual que é o sentido de cada sapata... Beleza... Ok... Está detalhado os arranques... Porque quando eu fizer a sapata... Tem que colocar os arranques... Está detalhado... Beleza... Ou... Mesma coisa... Eu bloco tudo mais... Está detalhado o bloco... Essas coisas... Tá... Vou fazer as baldrames... Está detalhado os baldrames... Sim... Ok... Está detalhado... A altura da baldrame... Ah... A baldrame é no nível zero... Nível zero... Cotado de onde... Lembra disso... Ok... Está detalhado todos os baldrames... Beleza... Foi as baldrames... Tá... Está detalhado o cobrimento... FCK... Tudo mais... Ok... Vamos fazer os pilares... Vamos começar a primeira laje... Está detalhado toda a primeira laje... Está detalhado... FCK da laje... O tipo de laje... Desníveis... Armadura negativa... Tudo mais... Ok... Imagina a obra sendo montada... Ok... Tá... Quando eu pensar... Vamos colocar o isopor... Eu cotei a quantidade de isopor... Ah... Meu software não gera isopor... Pois é... Tem esse problema... Ok... Então... Verifica... Se está detalhado... Isso aí também... Próximo andar... E daí vai repetindo isso aqui... Até chegar na cobertura... Ok... Terminou a laje... Acabou o concreto armado... Acabou a minha obra... Não... Tá... Eles vão fazer um telhado... É um telhado de madeira ou metálico? Ah... Um telhado de metálico... Beleza... Eu cotei a quantidade de aço... Esse telhado de metálico... Quantas terças vai... Quantos banzos vai... Trelistos e tudo mais... Quanto vai... Tem que estar detalhado... E as ligações... Ou detalhei... Como que eu vou fazer essa ligação... Ou eles vão ter que chegar... E inventar alguma coisa na hora... Entendeu? Tá... Vou colocar uma telha... Tá... Eu detalhei qual tipo de telha é... Ou eles podem usar qualquer telha... Não pode... Porque eu calculei um peso específico... Ok... E assim por diante... Imagina toda a obra sendo montada... Tá... Vejo no Instagram... Pessoas que fazem propaganda... Usando bloco de vedação... Em paredes que recebem vento... Ok... Inclusive às vezes servindo de forma... Você viu algum sobrado... Que foi executado assim... Deu problema... Cara... A maior parte das obras no Brasil... Dá problema... Cai... Não... Porque existe muita coisa que acontece... Entre a obra estar de pé... Bonitinha... Perfeita... Que a obra cai... Ok... Fissuração... Fissuração do maior porte... Recalque diferencial... Pode acontecer... Outras patologias... Baseadas numa coisa mal feita... Não necessariamente a obra cai... Ok... Inclusive pode acontecer... Digamos... Feito uma obra... Vamos imaginar que tem um pé direito duplo... Ok... Tem um pé direito duplo... Os caras vão lá e fazem uma alvenaria de 9 centímetros... E aí... A alvenaria cai... Durante a execução muitas vezes... Ok... Caiu a obra... Não... Caiu uma paredinha ali... Ela tem que ser refeita... Mas não caiu a obra... Mas foi uma queda ainda... Foi uma falha ainda... Ok... Ou... Teve fissuração pesada... Teve outros efeitos... Tudo isso pode acontecer... Ok... Inclusive eu já presenciei... Em mais de uma obra... Uma parede que caiu... Durante a execução... Foi uma obra que caiu... Meu Deus do céu... Não... Foi um erro... Que o engenheiro executor deixou passar... Ou foi um erro que... O engenheiro... Da obra deixou passar... E não deve ter deixado passar... Mas deixou passar... Ok... Tá... É essa que é a questão... Você tem que verificar... Baseado no... Tipo de obra... Tá... Mas a questão é... Pode fazer... Parede de vedação... Externa... Sim... Até que a gente tem a base... Do IPT... Que não é norma... Tá... A gente tem a base mais próxima aqui... Cadê... O código de práticas... Tá aqui... Ó... Código de práticas... É... Cadê o do IPT... Tá... Que ele vai ter... Acho que tem um díxido aqui... Ó... Que ele vai ter... Parênteses de fachada... Recomendações... De altura máxima... E comprimento máximo... Ok... Isso aí... Distância entre os lajes... E distância entre os pilares... Ou... O parede transversal... A gente tem essa base aqui... Do IPT... Ok... Tá... A alternativa... Alternativamente também... A gente tem o que... De TNBR 16868... Que vai dar as volteias máximas... Para uma parede... A parede de vedação não é estrutural... Não importa... A espessura máxima... E daí se você calcular o vento... Baseado na tração limite... Porque existe uma tração limite... Baseado nessa norma... Tranquilo... Tá... Inclusive se for uma obra... Pé de direito baixo... Vãos pequenos e demais... Uma parede de 9 centímetros... Pode atender... Baseado nisso aqui... Agora se for vão grande... Se for largura... Consulada e tudo mais... Pode começar a não atender... Então depende do tipo de obra... Ok... Tá... Próxima questão... Questão de performance mesmo... Na hora de tomar decisões... Mais críticas do projeto... Você recomenda fazer isso... Depois de um dia de trabalho... Igual eu falei aqui... Ó... Aguarde 24 horas... E faça de manhã... Tá... Ou no dia com a mente mais descansada... Eu penso o que... Faça com a mente descansada... De manhã... Sem incomodação... Tá... Essa que é a base... Qualquer decisão... Crítica... Deve ser feito isso aqui... E com o cliente... Se for uma questão... Que pode alterar... O resultado final da obra... Ok... Faltou uma opinião... Aqui nós imprimimos projetos... Para conferência... Muitas vezes... Quando você está impresso... Você encontra o que não encontrou pelo PC... Correto... Tá... Aqui a questão é... Se possível... Ó... Colocar aqui o quê... Tá... Se possível imprima... Tá... Agora a questão é... Tem que imprimir necessariamente... Não... Depende da maneira que você verifica... Mas realmente... Analisar de uma maneira diferente... É muito eficiente... Ok... Porque daí você vai ter questão... Que muitas vezes... Você não imprima o correto... Ou fica apagado... Isso é uma questão que acontece muito... Tá... Que eu pego... Projeto... Quando eu executava a obra... Aconteceu de pegar projeto... Onde o cara imprimia em TXT... E daí o que acontece... Que o TXT é muito bonito... Mas depois de dois dias... Na obra... Depois da primeira chuva... Da primeira pisada de bota... Da primeira... Do primeiro vento forte... O TXT fica tudo apagado... Não dá pra ver nada... Ok... Por isso que eu uso como base sempre... Arial Narrow... Ou Verdana... Ou alguma coisa do tipo... Principalmente negrito... Se possível... Ou... Pelo menos uma fonte maior... Pra não ter problema na obra... Ok... Inclusive a questão pode acontecer também o contrário... Você pode estar colocando um texto... Muito grande... Já aconteceu... Eu vou falar pro engenheiro... Imprime e verifica o tamanho... E ele se recusava a imprimir e verificar o tamanho... E ele achava... Quando eu falava isso... Ele pensava... Ah... Eu tenho que aumentar o desenho... Tenho que aumentar o desenho... Tenho que aumentar o desenho... E daí fez um texto gigante... E eu falava... Imprime e verifique... Ele não queria verificar... Tá... Como você edifica... O nó de uma estrutura de madeira... Com o bando do cinto... E duas diagonais... Eu faço... Deixando o corpo livre... Verifico como ele foi embaixo... Cada peça... Tá... Afinal dos outros... Eu também desimprime e conferir... Em folha menor... Correto... Pode ser em folha menor... Tá... Ah... Ah... O PC... Ele emite luz... O papel reflete luz... Pois é... A mente absorve que entende melhor... Coisas escritas no papel... Muitas vezes sim... Tá... Mas depende de cada caso... Uma dúvida besta... Costuma adotar... Algum tamanho padrão... De folha para obra... Sim... Eu crio um padrão... Até eu vou desenhar aqui... Vou pegar aqui... Eu vou demonstrar... Eu vou aqui... Tem uma pasta de projetos aqui... Eu tenho um arquivo chamado... Arquivo padrão... Eu até fiz uma aula sobre ele... Arquivo padrão aqui... Esse é meu arquivo padrão... O que eu tenho no meu arquivo padrão... Eu tenho... Uma prancha 1 em escala 100... Uma prancha 4 em escala 1 para 100... E uma prancha 1 em escala 1 para 50... Tá... Se o cliente for pequeno e tudo mais... Geralmente eu mando... Se possível... Prancha 4... Porque é mais fácil para mim... Imprimir e verificar... Mas também é mais fácil para o cliente imprimir... E o principal é de formular pequeno... Tá... Além disso... Eu tenho todas as minhas cotas aqui... E os meus layers aqui... E sim... Eu uso os mesmos layers sempre... Tá... Para não ter problema depois... Tá... Agora... Eu tenho uma questão... Esse aqui é um arquivo padrão base... Mas eu tenho uma outra questão... Tá... Geralmente... Depende do tipo de projeto... Eu tenho cada coisa... Eu vou demonstrar por exemplo... Metálica aqui... Tá... Cadê aqui... Ok... Por exemplo... O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo chamado detalhes padrão de metálica... Tá... Eu tenho o que? Eu tenho os desenhos de como que funciona... Vários detalhamentos de estrutura metálica... Justamente porque... Esses detalhamentos aqui eu repito eles... Tá... Até eu fazer o seguinte aqui... Ó... Colocar o que? Ó... Colocar aqui... Tá... Comércio de detalhamento... Tá... Aqui eu vou colocar uma nota aqui... Ó... Que é o que? Qualquer... Qualquer... Detalhamento novo que você fizer... Você fizer... Vai ao arquivo de detalhamentos... Por quê? Porque você tem um arquivo de detalhamentos... Ah... Eu preciso detalhar uma ligação de uma tesoura metálica com um pilar de concreto... Ok... Eu já tenho detalhamento pronto... Porque eu fiz isso aqui três meses atrás... Repete ele... Ok... E vai ao arquivo de detalhamentos... Ok... Ah... E aqui entra a questão aqui também... Começa o detalhamento, né... Usando... Usando o seu arquivo... O seu... Ah... Seu arquivo de detalhamentos... Você vê... O arquivo de detalhamentos... E o detalhamento do software... O detalhamento do software... Ok... Com base... Com base... Ok... Tá... Essa é a questão ideal... Entendido? Ah... Ok... Tá... Uma dúvida... Tá... Gosto da folha 1 devido a facilidade de manipular ela... Pois é... Tá... Agora a questão é... Uma folha 1... Você tem que entender... Qual o tipo de tamanho de obra que vai trabalhar... Tá... Por quê? Vou demonstrar uma questão aqui... Tem obra que eu só trabalho com a 4... Tá... Só a questão é... Depende do tipo de obra... Por exemplo aqui... Projetos aqui... Vou pegar por exemplo... Um reservatório metálico... Tá... Deixa eu pegar aqui... Qual que foi o último que eu detalhei aqui... Ah... Isso aqui... Tá... Isso aqui... Isso aqui... É um detalhamento... De um reservatório metálico... Tá... Eu jogo tudo numa folha 4... Ah... Mas é muita informação... A questão é... Que cabe numa folha 4... Isso aqui é feito dentro de uma fábrica... Isso aqui é uma questão... Que não é difícil... Fazer tudo numa folha 4... Beleza... Isso aqui... Prancha 1 de 1... É uma prancha só... Entendeu... Tá... Então isso aqui... Um detalhamento... Não tem por que eu fazer um detalhamento... Numa prancha... Grande... Tá... Fazer uma prancha pequena... Tá tranquilo... Tá... Agora... Se eu tenho uma obra maior... Pra eu pegar um outro galpão que eu fiz recentemente... Aqui ó... Um galpão maior... Só foi feito pranchas a 1... Por que bom... Porque tá aqui ó... É um galpão com vão de 50 metros... Tu acha que eu vou colocar... Uma prancha de 50 metros na folha 4... Não dá... Ok... Tá... É um galpão... Que tem 120 metros de comprimento... Não dá pra fazer uma prancha 4... Entendido essa questão? Então... Entendido aqui ó... Depende do tipo de obra... Cabe uma prancha 4... É melhor pro cliente ter uma prancha 4... Verifica isso... Tá... Vou até deixar aqui ó... A cada... A cada risco que você fizer... Pense em como o cliente vai analisar o seu projeto... O seu desenho... O seu detalhamento... Ok... Porque a questão é... Cada desenho que eu fizer no meu detalhamento... É pro cliente olhar... Ok... Não é pra... Ficar... Deus bonito pra mim... Se é pra ficar tipo software... Não... É pensar assim... Esse detalhamento aqui... O meu cliente vai olhar... Ele vai entender... É isso que ele busca... Ok... Pense em como o cliente vai analisar o detalhamento... E qual... E qual a melhor maneira... Melhor... Detalhamento... E qual o melhor detalhamento... O melhor... Detalhamento... Para o seu cliente... Ok... Não é um detalhamento... É legal isso... Não... Qual que é o melhor detalhamento... Pro seu cliente... É melhor fazer uma prancha 4 ou uma prancha 1 isso aqui... É melhor... Eu desenhar... Com uma rachura aqui ou sem rachura... É melhor fazer isso... Entendeu... Isso tem que pensar pro seu cliente... Entendido... O seu cliente e o seu executor... Para o executor... Entendido o detalhamento para o... Cliente barra executor... Barra executor da obra... Depende de cada caso... Ok... Entendido isso aqui... É essa que você tem que imaginar o detalhamento... Ok... Uma dica para quem vai revisar... É riscar com a opção... Comentar no Adobe Reader... Pois é... Se você for trabalhar... Para revisar... Já no computador... Pode ser assim... Tá... Esse detalhamento... Você desenha linha por linha... Ou pega de um sketch exportado... Ou mesmo do Revit... Não... Eu faço... Eu e o Gilberto... Tá... Eu até pego o esporte... Do... De outro software... Vou te mostrar aqui... Ó... Vou até pegar outro galvão aqui... Tá... Esse que é um pouco... Por exemplo... Deixa eu ficar... Se tem alguma ligação específica aqui... Ó... Esse 3D aqui... É linha de 30 graus... Tá... Desenho... Tem um isométrico padrão... Que a gente aprende... Em aula de desenho manual... Isso aqui é tudo desenho isométrico manual... Dentro do CAD mesmo... Dá para fazer o detalhamento do sketch e tudo mais? Sim... Dá... Inclusive em alguns casos... Eu utilizo... Vamos pegar outro caso aqui agora... Que é o que? Eu não vou... É uma coisa simples... Eu vou desenhar... Mas a questão é... Deixa eu pegar aqui... Pode ser pegar do curso... Que eu lembro que eu fiz... Dois prints ainda... Cadê? Aqui... Aqui ó... Tá... Demonstrar... O que eu posso fazer... Digamos... De... Aqui... Detalhamento... Ó... Isso é o detalhamento que eu vejo... Também no... Aqui ó... Tá... É um detalhamento aqui... Vou mostrar aqui ó... Ó... Um 3D da obra... Realmente isso aqui ó... Foi um print do SIP... Mas poderia ter sido... Um print do SketchUp... Tá... Mas a questão é... Eu não vou desenhar... Sempre no SketchUp... Sempre no AutoCAD... Sempre no SIP... Nada do tipo... O que eu vou fazer é... Eu vou determinar... Qual que é o melhor detalhamento... Nesse caso... Para gerar o melhor resultado... Entendido? Tá... E muitas vezes vai ser software diferentes... Ok... É te perguntar... Qual que é a melhor panela para a cozinha... O que você quer fazer? Você vai usar uma frigideira para fazer feijão... Não... Você não vai usar uma frigideira para fazer feijão... Ok... Você não vai usar uma panela de pressão para fazer ovo frito... Então você tem que saber... O que você vai usar para cada situação... Ok... Qual que é a altura entre banchos... O limite é 2 metros e meio... Porque foi o meu limite para transportar essa obra... Ok... Mas até que poderia ser maior se fosse montado na obra... Mas geralmente a gente trabalhar no limite da obra... Por quê? Aqui entra outra questão... Inclusive não é questão revisão... É questão de detalhamento também... Mas é... Quando você pensa numa obra... Pré-fabricada... Que pode ser tanto pré-moldada quanto metálico... Você tem que pensar... Como que a obra vai ser feita... Então... Ah... Eles vão fazer a tesoura num galpão... Eles vão colocar em cima de um caminhão... Eles têm que transportar para colocar em cima de um caminhão... Como que eles vão fazer isso? Beleza... Está em cima do caminhão... Cabe dentro do caminhão... Ok... Eles vão transportar essa tesoura... Está a 50 quilômetros... 100 quilômetros... Vão chegar na obra... Eles têm como tirar essa tesoura do lugar... Eles têm como levantar essa tesoura... Isso a gente tem que pensar... Durante um detalhamento... Ok... E software não detalha isso... Software não pergunta... Não fala... Esse detalhamento... Não considera que o caminhão... Do seu cliente tem só 8 metros de comprimento... Por isso que não existe... Tá... Sobre os detalhamentos de vigas... Se você detalha todos os manuais... Depende com base... Tá... Mas a questão base que eu trabalho... Vou pegar um... Vou pegar outro projeto aqui... O que eu trabalho aqui é o seguinte... Vou pegar aqui... Projetos com crédito armado... Depende do tipo de viga também... Pode ser uma viga metálica... Deixa eu ver aqui... Detalhamento... Tá... Vou demonstrar... Usa mesmo ou não... Depende de cada caso... Vamos pegar por exemplo... Esse detalhamento aqui... Esquilo do ano passado... Olha o que eu uso aqui... Eu estou usando o detalhamento base... Do software... Ok... Eu só aumento a escala e tudo mais... Estou usando o detalhamento base... Do software... Agora... Vamos pegar outro detalhamento aqui... Porque eu não uso só um detalhamento... Vou pegar um detalhamento aqui... Deixa eu pegar... Últimos arquivos aqui... Cadê os últimos arquivos aqui... Que estranho que ele não está aparecendo... Os últimos arquivos aqui... Aqui ó... Vou pegar esse aqui ó... Esse aqui... Não sei se você vai ter o detalhamento já... Ah... Esse aqui não... Se queria gostar ainda... Não... Aqui ó... Tá... Esse aqui eu peguei o detalhamento base do software... E ajustei... Entendido? Ajustei a escala... Ajustei a fontos mais... Não sei se que ele é... Tá... Eu uso a sapata T... Você tem dois vídeos... Sobre... Tanto o vídeo... Sobre... Ah... Sonação de divisas... Sapata de divisa... Sem viga de equilíbrio... E o vídeo de sapata T... Eu uso uma sapata T... E a minha viga de equilíbrio... Fica lá em cima... Ok... E ele está com uma viga de maldrama normal... Claro... Com uma taxa de aço... Bem diferenciada... E um tamanho também... Alex... O que você tem a dizer... Sobre assentamentos de alvenaria... Com argamassa polimérica... Tá... A questão é... É mais barato? Sim... É realmente um pouco mais barato... E um pouco mais leve... Porque argamassa é um peso considerável da tua parede... A questão aqui é o seguinte... O problema que a gente tem... É que tem uma área de contato... Entre o tijolo e a argamassa... Muito pequena... Ou seja... Essa parede perde resistência... Ah... Mas é de vedação... Ela ainda tem que existir vento... Ela ainda tem que existir o peso próprio dela... Então isso tem que ser verificado... A gente atualmente não tem ensaios... Sobre isso... Mas a gente sabe com certeza... Que a gente perde resistência... Usando ela... Ok... Guilherme... Já vi estaca pré-fabricada fissurar... Porque foi estada nos pontos errados... Correto... Inclusive a questão é... Vou pegar aqui agora um outro exemplo... Tá... Deixa eu pegar aqui... Cadê... Projetos pré-moldados... Aqui ó... Deixa eu pegar algum detalhamento pré-moldado que eu fiz aqui... Recentemente... Ué... Ah... Geralmente detalhe coisa com metal... Vamos pegar um... Posso pegar aqui também... Deu... Do curso pré-moldado também... Porque... Geralmente pré-moldado de metal... Como eu tenho um estagiário... Quando eu tenho uma obra de pré... Pilar pré-moldado de tesoura metálica... Às vezes coloca em um lugar... Às vezes coloca em outro... Tem que caçar isso aqui... Mas a questão é... Deixa eu pegar aqui um detalhamento aqui ó... Por exemplo aqui ó... Esse é o detalhamento... De um pilar pré-moldado... Ó... Detalhe... O gancho... Ok... O gancho é uma parte essencial... A profundidade do gancho... O diâmetro do gancho e tudo mais... Está aqui junto... Por quê? Porque assim eu não tenho risco de... Na obra... Eles não saberem... Onde está... Onde vai estar... Onde está o gancho... Onde vai ficar o gancho... Onde está cotado aqui ó... Vai ficar 1,25m aqui... E 1,70m aqui... Pode ser diferente? Não... Tem que ser isso... Ok... Essa é a questão... Porque eu já detalhe isso aqui... Com base... Tá... Qual a sua opinião sobre arrimos de até 2m... Eu tenho a mesma opinião sobre arrimos de 2m... Que eu tenho a opinião sobre arrimos de 3m... O arrimos de 4m... O arrimos de 5m... Ok... Eu não tenho uma opinião específica baseada na altura de um arrimo... Ok... A opinião do arrimo é baseada no dimensuramento dele... Tá... Com o tijolo cerâmico deitado... Se for um tijolo... Que você dimensionou para a flexão... Ok... Só que ninguém faz isso... Todo mundo faz de qualquer jeito... Ignora a flexão... E diz que é... Fechamento do arrimo... Daí não dá certo... Tá... Para um arrimo funcionar... Ele tem que ser dimensionado... Baseado na rigidez de cada elemento... E garantindo que todo elemento resista as cargas... Ok... E o problema é... As pessoas que fazem essas maluquices aí... De arrimo... Com o tijolo deitado... Muitas vezes fazem o cálculo todo chutado... Muitas vezes nem fazem cálculo... Muitas vezes é só de qualquer jeito... Geralmente fala assim... Fica de pé... E não dá problema... Ok... E a questão é... Além de ser... Um método... Que digamos... Não vai funcionar adequadamente... Quando se realmente dimensionar... A gente tem vários muros aí... Pelo mundo... Falhando... Com vários vídeos aí... Que você está circulando pelo WhatsApp... De muros falhando assim... E também tem a questão que... Metade dos elementos deles... Nem tem função... As vigas por exemplo... Nem tem função estrutural... Por quê? Porque a carga... Muitas vezes... Direto para o pilar... Porque o pilar tem rigidez... Você fica não... Ok... Ou se o pilar não tem a rigidez... A carga vai descer igual... E pouco importa o pilar... Ok... Na minha região... Se mandar um muro... Com um bloco concreto... O engenheiro é visto como doido... Eu sou visto como doido... Tá... Inclusive a questão é... Eu também estou... Em água boa... Aqui na minha região... Eles falam... O Gilberto é doido... E o Mário Marcelo... Que é um outro engenheiro... Talvez ele tenha até no live agora... Também é doido... Mas segue o projeto... Porque... Ele entende o que é coisa... Ele é doido... Mas ele entende... A questão é que... Geralmente quem trabalha muito com número... É meio doido mesmo... Não é problema... Tá... Quero um curso pré-moldado completo seu... É só você acessar meu site... Clicar em cursos... E comprar meu curso... Ok... Tem muitos pedreiros youtubers... Que usam cimento cola C3... Para assentamento da alvenaria... É comparável com argamassa polimérica? Comparável em que sentido? É diferente... Ok... Tá... O AC3 tem uma resistência maior... Tá... É um jeito mais fácil de fazer... Mas tem um custo maior também... Então você tem que verificar... Não só... Na questão de singularidade... Tem que verificar... Ensaios realmente foram feitos... Com paredes desse tipo... Ok... Estamos juntos... Pois é Eduardo... A questão é que... Eu já ouvi várias vezes... O Mário e o Marcelo... A gente se ele chegar na obra... E falar... Para fazer... Do jeito que ele vai fazer... Ou tu faz... Ou tu é mandado embora... Porque ele vai te forçar a fazer... Porque tem que fazer... Porque ele é um engenheiro... E é isso que eu espero... Tá... Eu não espero... Que os pedreiros falem... Nossa... O Gilberto é um cara legal... O Gilberto... Eu vou chamar ele... Para comer um churrasco... Não... O que eu espero é fazer... Fala assim... O Gilberto é um cara chato... Que se eu não... Se não fizer... O que ele mandou... Eu vou me incomodar... Então é melhor fazer o que ele mandou... É isso que eu espero... Tá... Estrubim... Ali no comentário seu... Estrubim... Eu falei Estrubim... Num comentário meu... Pera aí... Vamos pegar um comentário meu... Que eu falei Estrubim... Comentários... Beleza... Não... Aqui... Precisa... Todos os comentários... Estrubim... Em todos os comentários... Ah... Assim... Eu não trabalho com Estrubim... O que que foi? Uma pessoa chegou para mim... E perguntou do Estrubim... Depois até... Ó... Estrubim Bar... A questão é... Eu não trabalho... Tá... Eu não uso Estrubim... Nenhum tipo... Não... Para ter apagado o comentário... A questão é... Tá... Mas eu não uso... Eu uso basicamente... O tratamento meu... Tá... Eu também não sei o que é Estrubim... Porque eu não uso ele... Tá... Voltando na parede... De bloco de vedação... Com força horizontal... Tá... Com um vento... De 75 kgfm²... E um pano de 260... Com abertura de janela... Tá... Agora a questão é... Com abertura de janela... Você vai reduzir as cargas... Bem no centro... Ok... Lembra que... Se você for fazer uma abertura... Numa loja maciça... O melhor lugar é no meio... Porque você reduz as cargas no meio... Ok... Lembra da flexão na diagonal... A maior parte de uma peça... De flexão bidirecional... É na diagonal... E não em XY... Ok... Como verificar a resistência desse bloco... Se não tem norma... Tem norma... NBR... 16868... Fala da resistência... Da... Pra calcular os esforços... Ok... Agora você sai da target... .com.br... Aqui ó... Tá... Vou pegar aqui ó... Precisa do bloco de vedação... Tá... Bloco de vedação... Bloco de vedação... E vai aparecer norma... Tá... Bloco de gesso... Não é o que eu quero aqui... Vamos pegar... Precisa de tijolo... Norma... NBR... Tá... Norma... Vamos pegar a norma aqui também... Tem norma sobre tijolo... Ó... NBR tem um 70... No tijolo cerâmico... Tijolo vazado... Furado... Tijolo furado aqui ó... Provenaria... Tá... Ó... Aqui tem tijolo aqui... Na verdade eu posso ter o seguinte aqui ó... 15, 20 e 70... Também tem... Tá... Então ela não tem norma... Com certeza tem norma... Tá... Qualquer coisa tem norma... Deixa eu ver aqui... PDFs... Normas... Deixa eu pegar a NBR 545... Pra que ela vai indicar outras normas... Cadê aqui... Tijolo... Bloco de gesso... Provenaria... NBR 31, 31... Ok... Deixa eu pesquisar aqui... NBR 31, 31... NBR... 71, 71 aqui ó... Vou verificar aqui... A BNT catálogo... Ok... Vamos lá... NBR 71, 71... Cancelada... Substituída pela 15, 270... Então como a gente não tem... Claro que tem... NBR 570... Eu acabei de achar... Tá... Já foi substituída por... 15, 270... 2017... Tá aqui ó... NBR 570... É... Uma norma... Pera aqui ó... 570... É a norma sobre... Cadê aqui ó... Componenciamos... Bloco de tijolo... Provenaria... Como que não tem... Tá aqui... Tá... Então tem sim... Tá aqui... Tá... Apresentar alguns projetos seus... Que você acha interessante... Tá... A questão Vitor é a seguinte... Eu não posso ir apresentando... Um projeto... De um cliente que eu não tenha certeza... Que ele me permite apresentar... Entendeu... Eu não posso apresentar o projeto inteiro... Porque é confidencial... Entendeu... Tá aqui ó... Tá aqui... Bloco de utilização... Vamos pegar aqui ó... Então sim... Nós temos sim... Uma norma... Ok... Tá... Nas... 570... A gente tem sim... Uma norma específica sobre isso... Tá... Se tu não tem... Porque tu não pesquisou essa norma... Tá... A questão é... Qual que é o problema... O problema é que você... Não tá pesquisando a norma... Porque essa que é a questão... Tá... Você não tá pesquisando a norma... E realmente... Eu não pesquisei a norma... Por que que não tem... Porque você não pesquisou... Não é que não tem... É que você... Não se dedicou... Para pesquisar... Peraí... O que aconteceu aqui agora... O que aconteceu aqui agora... Ué... Que estranho isso aqui... Vamos... Vamos fazer assim... Vamos voltar pra cá... Ok... Esse é meu e-mail real... Aqui... Ok... Beleza... Agora foi... Beleza... Aqui foi também... Ok... Tá... Só um erro ali do site... Ah... Como é que sacanagem aqui... Eu tenho que trocar a senha aqui... Agora só por... Só por questão aqui do site... Agora vou ter que trocar a senha... Dessa maluquice aí da Target... Aí foi... Vou atualizar... Foi agora... Ah... Meu Deus do céu... Deixa aqui então também... Tá... Mas tem a norma sim... Tu viu a norma aqui... Eu abri a norma aqui... Tá... Só não consegui abrir a norma... Porque vai pedir pra mudar a senha... Eu tenho que ajustar a senha aqui... Tá... Pacote de todos os cursos... Poderia aumentar o prazo de uso? Tá... A questão é... Eu posso colocar renovação junto no preço... Vai aumentar o preço... Ok... Norma de fabricação de bloco... Sim... Tem... Tem a norma aqui... E ela fala quais os requisitos... Tá... Métodos de ensaio... Sabe o que? Partiu de requisito isso aqui... Tá... Talvez você precisar separar aqui... Eu acho a norma aqui... Porque eu tenho a Target... Mas a Target fica me... Me cobrando aqui pra... 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 Pra eu pesquisar aqui... Go.com aqui... Beleza... Tá... Se a Target não quer deixar eu pesquisar aqui... Tem que precisar por fora mesmo... Ah... Só pisar aqui... Só pisar aqui... Faz o Type... Igual ao PDF... Cadê aqui... BR-571... Aí pronto... Achei... Separado... Porque a Target fica me bloqueando... Não deixa eu cessar... Eu paguei pra ela... Não deixa eu cessar... Com a medida de senha... Trocada... Ok... Vamos lá... Aqui ó... Tá... Mas tem tolerâncias aqui... Requisitos... Tem tudo aqui... Essa que é a questão... Tem sim norma... Mas tem norma pra tudo na engenharia... Como que não vai ter norma pra uma questão base na engenharia... Tá... Nunca fiz projetos de tolerâncias metálicas... Ok... Mas eu também defino o tipo de solda... Peraí... Você nunca fez o projeto... Mas você define o tipo de solda? Não... Tá... Quem define o projeto... O tipo de solda é o engenheiro que fez o projeto... Ok... Ah... Mas o engenheiro não passou o tipo de solda... Ok... Você pode perguntar pra ele... Qual o tipo de solda é pra usar? Essa que é a questão... Tá... Como detalharia se fosse o caso? A questão... O detalhamento é uma coisa... A solda é outra... Como que você descobre o tipo de solda? Você vai... Verificar... Pela NBR 1800... As requisitas da solda... Não tem muita questão... Tá... Verificar quais os tipos de solda... Pro tipo de obra... Que é meio que padrão... Pra estrutura metálica... É a solda de 6013 e a 7018... Talvez alguma outra... Mas são as soldas mais comuns... Ok... E detalhar... Usando solda de 7013... Ou 7018... Ou 6013... Baseado... No tipo de solda que você tem na região... Tá... Inclusive a questão é que... O tipo de solda é essencial... Porque a resistência da solda... Sempre é superior... A resistência do aço... Ok... A gente usa a solda de 70... Só porque a gente pode usar... Digamos... Solda MIG... Que tem eletrodo de 70... Tá... Não é por questão de resistência da solda... É só por questão... De tipo de execução... Ok... Tá... Mas... Agora o detalhamento... E se você vai detalhar a ligação... Baseado no projeto estrutural... Ok... Já precisou usar elementos finitos? Não... Não precisei... Porque não tem questão... Elementos finitos não é uma questão... Que você precisa usar... Se alguém chegar para você e falar... Eu precisei usar elementos finitos... A pessoa está falando... Eu sou burro... E eu preciso de software... Tá... Ninguém precisa de elementos finitos... Você usa elementos finitos... Para aumentar... A precisão... Do seu projeto... Ok... Se alguém chegar para você e falar... Eu preciso... De software para trabalhar... Eu preciso... De elementos finitos... A pessoa está te mentindo... Ou ela está... Sendo o apertador de botão... Ninguém nunca precisa... De elementos finitos... Tá... Você pode calcular... Perfeitamente... Através de modelos bem mais simples... O elemento finito... Que a gente vai usar... Quando? Quando tem uma peça... Tão complexa ali... Que se eu usar o elemento finito... Eu consigo... Uma precisão maior... E uma economia maior... Ok... Tá... João Mendes... Tá... Se você comprou a minha planilha... Você recebe um link... Você pode baixar ela o resto da vida... É só manter o link salvo... Ok... Isso aqui... Tá... Agora uma questão aqui... Eu deixei anotado aqui também... A questão de cada risco aqui... Tá... Só uma questão base aqui... Uma questão aqui... Precisa ser até uma revisão aqui... De todos os elementos aqui... Desse item base... Que ele cumpre o projeto passo a passo... Ok... Analisar o arquitetônico... Os dados base... Aqui... E verificar os termos estruturais... Tá... Aqui a questão é o que? Analisar o que? Analisar o que? Analisar os dados base... E verificar primeiro... Tá... Analisar... Medindo... Maiores vãos... Altura limite... Tá... Altura limite... Ah... E nos pode ver... Encaixe... Encaixe entre andares... Encaixe entre andares... Estas coisas aqui... Ó... Entre andares... Quais são os itens principais... Que ele tem que analisar? Quais vão... Estudo limite... Encaixe entre andares... Como é a cobertura... Como é a cobertura... Como é a cobertura... Entre os fatores que analisar... Tá... Basicamente é... E... Onde será construído? Onde será construído? Porque a questão é... Você tem que pensar... Com base... Onde vai ser construído? Para verificar o que tem no mundo de obra na região... E o que é comum na região de ser executado... E o que você tem de acesso na região... Ok... E onde será construído? E verificar os sistemas suficientes... Para esse tipo de obra... Ok... Entrei na fila de espera do curso... Cara... Eu não tenho fila de espera do curso... Você vai lá... Clica... Comprar... E você acessa na hora... Ok... Se você clicou em fila de espera... Quer dizer que isso não é o meu curso... Está acessando outro curso... Tá... Aqui entra uma questão... Depois que eu criei o meu site... Engenheiroestrutural.eng.br... Tem um cara... Que ensina a calcular... Errado... Flambagem zero... Em... Por entrar o vento em X... E... Ensina a apertar a botão do jeito maluco... Que... Criou um outro site chamado... Calculei-se estrutural... Que é bem similar ao engenheiro estrutural... Se esse é o site dele... Não é o site meu... Ok... Tá... Muitos detalhamentos... São carentes de uma representação 3D ou isométrica... Pois é... Por isso que o conjunto 3D... Existe um detalhamento padrão... Eu gero 3D... Ó... Demonstrar aqui ó... Cadê aqui ó... Deixa eu entender detalhamento padrão... Já nos cursos... Porque eu disponibilizo para os alunos... Deixa eu pegar aqui ó... Detalhamento padrão... Aqui... Detalhes padrão aqui ó... Tem vários detalhamentos... Pode ver que a maioria dos meus detalhamentos... Ó... Por quê? Porque com uma perspectiva fica mais fácil... Próprio... Então ó... Encaixa aqui detalhamento... Já dá uma perspectiva junto... Porque sem uma perspectiva... Fica difícil para as pessoas realmente entender o que está acontecendo... É muito mais fácil você olhar um 3D e entender... Ok... Tá... Vitor... Eu não... Pera... Vou voltar para cá... Tá... Só se não safou ele na lua... É... Esse é um caso bem específico... Se você vai usar elementos finitos... Tá... Não é questão de você ir aplicando geral... Pra... Ah... Mas elementos finitos é mais potente... Não, não é... Tá... Inclusive o meu requisito... Eu acabei de atender... Faz pouco tempo... Que é o quê? Não se trabalha com elementos finitos... Com menos de 5 anos de formato... Ok... Já baixei a planilha completa... Ok... João Mendes... Você recebeu um link... Pra baixar a planilha... Se você clicar no link... Que você já recebeu... Você pode baixar novamente... E daí vai estar atualizada... Tá... Eu quero o modelo atualizado... Então você vai usar o link... E baixar novamente... Você vai disponibilizar as anotações... É só você assistir... E ajustar pra sua obra... Eu já respondi antes... Mas não... Isso aqui não é pra você... Olhar e seguir na cega... Isso aqui é pra você verificar... E ajustar... Pro seu projeto... Como você trabalha... Tá... Porque se não... Se fosse pra fazer na cega... Não precisava de engenheiro... O software mesmo já faz... Na cega de qualquer jeito... Ok... Tá... Pois é... Fechar o software... Cara... É um item específico inteiro... Fechar o software... Porque realmente... A questão é que... As pessoas... Acham que tem que trabalhar totalmente o software... Tá... 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 Entrou errado... Provavelmente... Cara... Tem muito item que entra errado... Mas eu não tenho lista de espera... Tá... Eu faço uma lista metade que define os perfis... Eu também tenho que definir a solda... Preciso definir a ligação... Preciso definir a ligação... Tá... Não... Não é critério de soldador... Tá... Lembrando... Se a pessoa... Não tem... Um diploma... Escrito em engenheiro civil... Ela não define... Nada... Da obra... Nada do estrutural... Ok... Ele não pode definir a espessura da solda... Porque ele não sabe isso... Tá... Quem vai definir... É o engenheiro... Ok... Ele não pode definir... O serralheiro vai definir como vai ser a cobertura... Não... O serralheiro vai pegar o seu projeto... E vai definir... Quem sabe... Qual parte da obra ele vai fazer primeiro... No máximo... Tá... Que dia ele vai lá executar a obra... Ok... Ele pode definir isso... Mas ele não pode definir... Que ele vai usar tal espessura de chapa... Ou tal... Tantos centímetros de solda... Não... Isso aí você define... Tá... É... Pois é... Por isso que... Virou uma regra justamente por isso... Tá... Você projeta contenções de estacas descontinuas de concreto... Eu já projetei... Parei de uns destacas... Curtindo destacas... Já projetei... Tá... Agora a questão é... É uma coisa que eu faço direto? Não... Uma coisa que eu posso fazer... Que eu sei fazer... Agora... A questão é... Tem coisa que eu sei fazer... Que eu faço mais de um ano... Que eu não faço projeto dessa área... Ok... Tem coisa que eu sei fazer... Que eu faço direto... Depende do tipo de obra... Ok... Ah... O bloco dos estacas... Tá... Eu vou ter... Eu vou ter... Eu não trazer o bloco dos estacas... Ok... Tá... A questão é... Você tem a planilha de Muro de Arrimos... Você não tem a planilha de bloco de estacas... Ok... Eu forneci... Aquele link de bloco de estacas... Só pra ter uma ideia básica... Se realmente quer ter... Todos os valores aqui de bloco de estacas... Você pode adquirir... A planilha de bloco de estacas... Entendeu... Tá... Essa é a questão... Tá... Voltando pra cá... Só pra verificar... Toda a planilha aqui... Tá... Se o projeto for complexo... Deve várias opções... Conversar com o cliente... Que sistema estrutural... Que acha melhor a obra... Ok... Tá... Aqui entra a questão... Falar... Diferença de custos... Né... Custos... Prazo... Que eu a gente tem que falar... De diferença entre obras... Tá... Resultado final... Tá... Porque a questão é... Aí eu falei pro meu cliente... Que funciona melhor... Viga bem alta... Pois é... A viga bem alta no meio da sala... Vai ser um problema... Tem que falar... Ok... E determinar com ele... O sistema final... Ok... Tá... Isso é importante... Pra que depois... Ele não vai ficar pedindo 50 revisões... Ok... Tá... Fazer predilição da estrutura... Fora do software... Por isso a questão é... Piores elementos... E os elementos... Padrão... Né... Isso aqui é padrão o quê? Ah... Padrão assim ó... Se é o quê? São os comuns... As cargas comuns dos pilares... Ok... Todos temos a obra... Inclusive a fundação... Tá... Isso aqui é pré-dimensionado no caso... Cada... Cada tipo... Né... Cada tipo... Né... Cada tipo... No caso... Um pilar de carga máxima... Um pilar de carga máxima... Um pilar médio... Né... Uma viga... De carga máxima... De vão máximo... Né... Uma viga... Ah... Vão padrão... Vão padrão... Ok... Essa que é a questão... O pilar de contraventamento... E elementos críticos... Elementos críticos... Né... Críticos... Verifique todos... Né... Então isso aqui é o quê? Se tiver um pilar de contraventamento... Que é a questão assim... Verifica todos... Separado... Ok... Tá... Inclusive a fundação aqui... Deixo a fundação inclusive aqui também... Beleza... Tá... Ah... Você domina... Obras de terra... Contenções de divisa... Tá... A questão aqui é o seguinte... Eu não... Eu trabalho... Eu te menciono... Contenções também... Tá... Agora a questão é... Dominar... Ninguém... Dominar significa o quê pra ti? Tá... Porque o engenheiro que trabalha só com contenções... Há 10 anos vai saber mais do que eu sobre contenções... Tá... Mas eu sei fazer o dimensionamento base... E eu sei entregar uma... Uma contenção que não vai ter problemas estruturais... Isso eu já considero o base pra você fazer um projeto... Ok... Tá... Vamos pro próximo passo aqui... Eu me entrevizar esse próximo passo porque tem várias notas pra colocar... Faz um bloco de notas com os piores elementos da obra... Com taxa de A, sessão, peso, altura e limite... Esperado... Ok... Esperado... Ok... Tá... Com... Com os elementos... Podestados... Os elementos... Com os elementos da obra... Os elementos pré-dimensionados... Ok... Porque isso aqui... Você vai fazer o pré-dimensionamento... Você vai anotar esse pré-dimensionamento... Pra ter como base... A taxa de A que você espera... Cessão, peso e tudo mais... Tá... Você não sabe pré-dimensionar... Nem tem que dimensionar... Ok... Tá... Essa que é a questão básica... Quer dizer... A questão aqui... Altura e limite... É altura e limite... Tá... A questão aqui... Muitas vezes vai ser... Vai colocar a laje... Qual que é a armadura que você espera... Vai colocar a viga armadura que você espera... Entre todos os fatores... E não só... Que a viga vai ter certa altura... Ok... Se for usar o soft... Beleza... Né... Configure... Basear no pré-dimensionamento... O tipo de obra que vai ser feita... Ok... Tá... A questão é... Reconfigure... Sempre que for obra diferente... Tá... Porque a questão é... As pessoas chegam por ali e falam... Gilberto... Me fornece o teu arquivo padrão de dimensionamento do CIP... Por exemplo... Eu forneço... Só que o pessoal aí... Fala... Ah... Isso aqui... Eu quero dimensionar uma obra totalmente diferente... Eu falo... Você tem que fazer as configurações... Porque não existe uma configuração... Padrão oficial... Geral... Perfeita... Se existisse... Não precisava... Que o software... Ter configurações... Ele só vinha com a configuração perfeita... E não tinha como modificar... Ok... A questão é... Você tem que reconfigurar... Sempre que for uma obra diferente... Ok... E isso é uma questão que você tem que modificar... Sempre... Não é uma questão... De só pular... E fazer só a primeira vez... Para resumirificar um projeto... Ok... Nesse pré-dimensionamento... Já que na planilha é uma peça por vez... Tu dimensiona uma... E daí vai anotando... Tu pode anotar em algum lugar que tu quiser... Tá... Se quiser anotar na mão... Pode... Se quiser anotar na parede... Pode... Anota tudo se quiser... Tá... Agora a questão é... Eu não vou dimensionar todas as peças... É... Como eu falei... Meu vão padrão é de 4 metros... Eu pré-dimensiono uma viga de 4 metros... Mas tem um lugar da obra que tem um vão de 8 metros... Ok... Eu vou pré-dimensionar também... Aquele vão de 8 metros... Tá... Eu vou usar a planilha... Eu posso usar o F-Tools... Ok... Então eu posso usar vários... Várias peças... Ok... Eu não preciso usar só uma peça específica... Eu posso usar vários elementos para pré-dimensionar... Desde que eu não entre em... Lançar em software direto... Ok... Essa que é a questão... Essa que é a tua ideia... Base... Beleza... Entendeu isso aqui... Ok... Tá... Então você vai pedir dimensionar o elemento padrão... E os elementos críticos... Não todos ensinam... Tá... Uma obra onde tem que escavar ao lado de uma... Uma obra... Onde tem que escavar ao lado de uma obra... Com um nível mais alto que a minha... Como saber o limite de escavação para ter tempo para fazer... Não... Tá... Não existe tempo... A questão é... Se chover e desbarrancar... Tá pronto... Qual que limite é até a próxima chuva... Não existe dias... Tá... E a questão é... Ah... Você tem que fazer um corte de 4 metros... Beleza... Você faz um corte de 4 metros... Por isso lá... 2 metros de largura... Faz um muro... Pula 2 metros... Faz mais 2 metros... E faz o segundo muro... E vai fazendo alternado... E depois volta... E termina... Ok... Essa que é a base... Tá... A regra de 10% do vão livre... A altura da viga é válida... Não... Não... Quer dizer... É válida... Em alguns casos... Ok... Agora a questão é... Ela é um chute... Ela não é nem pré-dimensionamento... Tá... A questão é... É válida... Não sempre... Tá... Tem vários casos... Que ela está totalmente fora... Ok... O maior vão que eu já trabalhei... 35 metros... Qual que é a altura da viga? Não tinha nem 2 metros... Então não foi o maior vão que eu trabalhei... Não bateu nem perto... Não deu... Deu 6%... Ok... Agora outra questão... Eu já trabalhei casos... Onde para a viga passar... Ela deve ter uma altura considerável... Viga de 60 em vão de 2 metros... Por causa de uma carga muito elevada... Ok... A questão é... A regra dos 10%... É um chute inicial... Que só serve para obras... Digamos... Residenciais... De concreto armado... Ok... Não é uma questão geral... Tá... E geralmente ela vai dar erros... Porque ela não é tão precisa... Comparado a um pré-dimensionamento... Porque ela não considera carga... Ela não considera continuidade... Ela não considera FCK... Ela não considera avãos... Transversais... Por exemplo... Da laje... Ela não considera espessura da laje... De todos os fatores... Que um pré-dimensionamento... Conforme eu mostro... No... Até pode... Tá... A questão é... Aulas do quê? Tá... Essa é a questão... Tá... Agora... A questão principal é o quê? Eu estou falando... Que o professor pode dar uma boa aula... Ou a gente está falando... Que tipo de professor a faculdade vai contratar? Porque a faculdade vai contratar... Geralmente... O professor mais barato que tem pós... Ok? Isso que a faculdade vai contratar... A maioria das faculdades vão contratar... Ah... Mas ele é recém formado... Num mestrado... Nunca fez um projeto... Mas é recém formado... Beleza... Contrata ele... Mas não vai contratar... Um engenheiro de 10 anos de experiência... Que só tem graduação... Ok? Eu já fui chamado de 3 faculdades... Para dar aula... Quando eu falei... Eu não tenho pós... Cortou... Não dá... Não... A gente tem que... A gente tem que... A gente tem que é o cara com pós... Ah... Essa é a questão... Agora... Um engenheiro sem experiência... Vai dar uma aula pior... Do que um engenheiro com experiência... Pode ser uma aula boa? Pode... Mas seria melhor... Se ele tivesse mais experiência... Ok? A questão é... Vamos imaginar a seguinte situação... Por exemplo... Uma pessoa baixinha... Consegue jogar basquete bem? Talvez... Talvez ela consegue... Talvez ela consegue jogar uma bola... Fazer uma cesta de 3 pontos ali... Boa... Mas a questão é... Se ela tivesse 2 metros de altura... Eu jogaria melhor... Então... Mesma coisa... Um engenheiro que tem experiência com obra... Vai conseguir dar uma aula melhor... Inclusive a questão é... Um engenheiro que tem... Experiência prática... De executar a obra... Dar uma aula melhor... De projeto estrutural... Do que um engenheiro... Que só sabe se foi um projeto... E nunca executou uma obra... Ok? Para o pré-dimensionado do pilar... Já fez... Já fez... Pensou assim... Cilo grama-força... 900... 900 é um chute... Teu... Não é sempre assim... Tá? Multiplicar o pilar de influência... Do pilar de canto... Indigir pela metade... Do sigma ct... Tá? Não... Eu recomendo o quê? Você estimar a carga base... Mas o pré-dimensionamento... Você vai seguir o que eu ensino... Na aula de pré-dimensionamento... Ok? E aqui não é só a carga do pilar... Aqui também as vigas que nascem nele... Ok? E você vai pré-dimensionar... Os pilares críticos... O pilar de canto... Geralmente é o pilar mais leve da obra... Por quê? Porque ele tem as menores cargas... Claro... Em uma casa terra... Ele pode ser mais crítico... Por causa dos vãos... Eu sou aí pré-dimensionar... Como elemento crítico... Ok? Mas você vai pré-dimensionar... Considerando as vigas nasceram nele... Se não é o pré-dimensionamento... É só um chute... Ok? Já li artigo citando... Que placas de USB... São eficientes... Para contraventar as estruturas de asso leve... Sim! São! Tá? Como deveria ser feita a modulagem dessa placa? Igual um diafragma... É de usar ela... É um diafragma rígido... Ou um travamento de x... Você pode modular ela... Considerando que ela tem... Uma área de influência... Similar... É o baseado... Nos cantos dela... Calculando uma área... Pode até usar a 16868... Para ter uma ideia base... Equivalência... No cálculo ideal... Porque ela demonstra aqui para alvenaria... E... Ela vai se parecer um travamento de x... Para obras baixas... É meio que padrão usar a sua placa USB... Ok? Já ouviu falar de efeito... Arco e cortinas destaques passadas? Não conheço o sistema em si... Pelo esse nome... Significa que eu não conheço? Significa que eu não conheço por esse nome... Ok? Talvez conheça por outro nome... Tá? Já usou essa técnica? Por esse nome eu nunca usei... Tá? A questão é... Eu já fiz cortinas destaques? Sim! Eu faço cortinas destaques toda semana? Não! Eu fiz em... Desde que eu comecei... Duas cortinas destaques até hoje... Ok? Cálculo de estrutura pré-moldada... É igual ao concreto armado? Igual em que sentido? Cálculo da seção? Sim! Agora... O projeto estrutural é totalmente diferente... Porque quando a obra muda... Muda a obra... Ok? Tá? Pré-moldado... Ele tem muitas diferenças... As ligações são rotuladas geralmente... As ligações conformam o eixo do pilar... O modelo é totalmente diferente... As peças tem que imaginar diferente... É totalmente diferente do modelo... Tá? Agora... Uma viga com 10 tonal de força metro... 20 por 60... Pouco importa se é pré-moldado convencional... Se a gente já sabe os esforços finais... Até encontrar os esforços... Totalmente diferente... E aqui entra uma questão... Softwares... Como... O CPCAD... Eu já verifiquei... Já vi fazendo errado... O EBERC também já vi fazendo errado... E o TQS... Eu já vi casos... Apesar de que eu verifiquei o software em si... Eu já vi casos... Não dava para ver que estava errado... Que é o quê? Eles modelam incorretamente estruturas pré-moldadas... Eles não são feitos para isso... Eles não são feitos para estruturas em loco... Tá? O pré-moldado... Ele é basicamente estrutura metálica usando concreto... Ok? O pré-moldado é isso... Não tem nada a ver com estrutura de concreto armado convencional... Tá? Ele é igual a uma estrutura metálica no projeto... Só que usando concreto... Tá? Pedro... Não é um método... É um efeito... Pois é... É um efeito que acontece... Tá? Já notou a diferença gritante... Modular o desapromo... E colocar a força equivalente? Não... Tá? Porque deveria dar o mesmo valor... Pode dar a diferença? Pode... Tem uma diferença pequena... Mas se der uma diferença pesada... Como eu falei... Você tem que verificar... Qual é o erro do seu modelo... Não deveria dar erro no modelo... Com a diferença sim... Não deveria... Deveria dar... Resultados praticamente equivalentes... Se você está fazendo a verificação correta... Ok? Então... Fazer a concepção... Vamos voltar para cá... Fazer a concepção... Respeitando o pré-adiversamento... Se necessário... Pode mudar em dois mais... Dois mais softwares... Né? Ou... Parte um software... Parte um manual... Mas verificando... Verifique muito bem a integração... Isso aqui eu faço muitas vezes... Por exemplo... Uma ligação... Posso calcular o mal aumento... E outros fatores... Você pode calcular o mal aumento... Mas verificando a integração... Entre os elementos... Ok? Verificar... Se respeita o pré-adiversamento... Se todos os valores... Você tem isso que ativa... Com base na norma... Ok? Se é fora... Foi tudo à toa... Beleza... Tá? A gente usa a estrutura... Tá? E comparar resultados... O pré-adiversamento... Se tiver diferença considerável... 10%... Para cima ou para baixo? Ou para baixo... Porque a questão é... Muitas vezes as pessoas falam... Ah! Eu te ensinei no software... Deu menos... Pouco importa... Se deu menos... Está errado também... Tá? Ou o software errou... Ou você errou no pré-adiversamento... Tá? Você fez alguma cagada... Em algum momento... Tem que descobrir o motivo... Beleza? Tá? Alguém mais comentou assim... Silas... Tu acha que a prostituição... Da engenharia civil... Pode ser uma das causas... Com os concursos públicos... De três anos? Não... Tá? Assiste meu vídeo... Seu prostituição... Tá? A questão é... Por que os concursos públicos... Estão por dois mil reais? Porque tem pessoa que faz dois mil reais... É prostituição? Não! O motivo disso é que... Tem muito engenheiro se formando... Porque é muito fácil se formar... Hoje em dia... O diploma não funciona... Para nada hoje em dia... Ah! Mas eu sou formado... Pouco importa... Se você não demonstrar para o mercado... Que você sabe fazer o momento de projeto... E não só engenheiro qualquer... Porque tem muito engenheiro qualquer... Você não vai crescer na área... E vai crescer engenheiro qualquer... Tá? Por que um prédio alto... Raramente é feito com pré-moldado? Primeiro... Pode ser feito prédio alto... Pré-moldado... Tá? Pode pesquisar... Então a questão é... Tá? Building... Ok? Precast concreto... Ok, tá... É possível fazer... Agora... O problema é... Número um... Como... Aqui, ó... Deixa eu ficar aqui... Se tem alguma estrutura... Pré-moldada em si... Aqui... A gente vai ser misto... Tá? Mas a questão... Crítica é... Primeiro problema do pré-moldado... Ele tem que caber no caminhão... Ah... É a primeira regra... Tem que caber no caminhão... Como você vai colocar um pilar de 30 metros no caminhão? Não vai... Ah... Não cabe... Não tem... Caminhão que carrega um pilar de 30 metros... Talvez você tenha um que outro... Mas é um custo gigante... E geralmente ele não vai entrar numa cidade no centro de uma cidade... Ok... Então você tem que fazer emenda... Daí emenda custa caro... Ok... Próxima questão... Todas as ligações rotuladas... Seu contraventamento vai lá pro buraco... Ok... Próxima questão... Prédio acima de oito andares... Você consegue uma estrutura muito mais econômica... Fazendo um núcleo rígido... Como que você vai fazer um núcleo rígido e concreto pré-moldado? Você vai fazer uma peça de 4 metros de largura por 3 metros de comprimento... Por 30 metros de altura e carregar ela... Ela pesa... Cara... Um pilar... Vamos pensar essa situação... Vamos imaginar que um pilar de elevador... Vamos pensar... Ele tem 2 metros e 40 de cada lado... Mais o fundo tem uns 4 metros... E a frente tem mais uns 2 metros... Com 20 centímetros de espessura... Tá... Ele pesa 5 toneladas por metro... Se é um prédio de 10 andares... Ele pesa 160 toneladas... Como você vai colocar uma peça de 160 toneladas a 30 metros de altura? Não tem como... Tá... E a questão é pro final... Que pré-moldado não é feito pra isso... Como eu falei... Pré-moldado... É um jeito de fazer estrutura metálica... Com concreto... Ok... Essa que é a questão... Tá... E metálico também a gente não faz como um prédios... Porque no Brasil é muito mais barato que o concreto armado... Apesar de ser possível... E existir... Só é muito mais caro... Tá... Por final a questão é... Qualquer peça pré-moldada... Eu tenho que levantar com um guidaste... Como que eu vou levantar com um guidaste... Sei lá... 100 metros de altura... Não tem como... Ok... Tá... Não é o sistema público... Os engenheiros são desvalorizados... O que é que desvaloriza os engenheiros? Os engenheiros... Que pegam o projeto... E entregam um lixo... Ok... Os engenheiros que vão pra obra... E fazem lixo... Ok... O que é que desvaloriza o engenheiro? O engenheiro desvaloriza o engenheiro... Ok... Essa que é a questão... Tá... Como você trata o dimensão de pilares... Com flexão composta oblíqua... Utiliza abacos... Não... Eu não utilizo abacos... Tá... Minha religião... Eu acredito que é pecado utilizar abacos... Que eu não sei o que está acontecendo neles... O que é que eu faço? Cadê aqui? NBR 61... Cadê aqui... Normas NBR 61 18... Ok... A gente tem um item específico aqui... De flexão oblíqua... Ah... Se precisar de flexão oblíqua... Parece muita coisa... Tá... Mas a questão é... A gente tem um item específico... De flexão oblíqua... Aqui... Que ele vai falar... Deixa eu ver se eu acho ele aqui agora... Não é sondável que eu quero... Mas ele tem um item específico... Justamente sobre... Flexão oblíqua... Que a gente vai calcular para os dois eixos... E fazer uma curva... De 1.2 aqui... Cadê aqui? Não... É isso aqui que eu quero... Ué... Onde é que está? Aqui... Exatamente isso aqui... Tá... Esse aqui... Esse processo aproximado... Tá... A gente vai usar esse coeficiente de 1.2 aqui... Nessa fórmula aqui... E basicamente é isso... Tá... A norma permite isso... Tá... É uma simplificação? É... Mas é muito próximo da realidade... Então não é um problema... Beleza... Tá... Você vai usar... Essa fórmula aqui... Está baseado em norma... Não é o ideal... O ideal seria basear... Em resistência e materiais... Mas está muito próximo da realidade... Então eu uso isso... Ok... Tá... Em obras com terreno inclinado... Conserta a parede de empuxo de solo... Como verificar o esforço axial em laje? Baseado na... Calcula o muro e verifica as reações dele... Ok... Faz o modelo completo... E fica as reações do muro na laje... Tá... Esse pré-dimensionamento tem uma estaca... Por exemplo... Tá... Não tem... Cara... São normatizados sim... Tá... São normatizados sim... Tá... Cadê aqui? Ó... NBR 6122... Cadê aqui? Ó... Métodos semi-empíricos... Ok... A norma fala de métodos semi-empíricos... Tá... Aqui a questão... Ó... Resistência determinada por método semi-empírico... Tá aqui... Ó... A norma permite usar qualquer método semi-empírico... Ele é um método semi-empírico... Ok... Tá... Que são os ensaios com tensões admissíveis... Ok... Tá... A norma permite usar sim... Não é no normatizados... Tá... Desde que você usa o coeficiente de segurança... Ok... Tá... Agora o que eu recomendo é... Se você quer precisão maior... Usa todos e faz uma média... Ok... Tá... O efeito de flambagem... Vai ser baseado na carga... Ok... Mas a questão é... A laje vai servir como... Como os tirantes... E as vigas vai usar como bielas... Ok... Isso que você vai usar... E de as vigas trabalhando com alturas adequadas... A compressão vai ser pequena em relação ao global... Tá... Essa que é a questão base... Não é tão crítico assim... Tá... Mas sim... Você tem que verificar isso aqui... Isso vai ser crítico... Por exemplo... Em uma laje plana... De um subsolo... Aí pode ser crítico... Tá... Mas a questão base é... Se for vigas altas e tudo mais... Você até pode verificar a viga na compressão... Mas isso é efeito que pode ser... Benéfico... Tá... Lembra que a carga vai para os pontos de maior rigidez... Beleza... Tá... Vamos continuar aqui... Se for projeto complexo... Enviar ao cliente a concepção e pedir a aprovação dele... Ok... Aqui entra uma questão... Até vou deixar um 9 aqui... Mas a questão é... Aqui a gente vai falar o quê? Avisar ao cliente... Avisar... Avisar ao cliente... O limite... O cliente... O limite... De revisões... Que ele tem direito... Ok... E isso é uma questão que eu criei recentemente... Porque eu tive uma cliente... Que me pediu para fazer uma escada... E dela mudou de ideia... Dela mudou de ideia... Dela trocou a escada... Dela mudou de ideia de novo... E foi mudando de ideia... E eu tive que falar para ela... Que eu ia cobrar de novo... Porque ela me passou um projeto... Que não detalhava nada... E eu fiz conforme o projeto que ela queria... E depois ela foi pedindo para mudar... Para mudar... E uma hora ela chegou para mim e falou... Já faz uns 3 desenhos de escada diferente... E eu vou olhar os 3... E vou achar o que eu acho mais bonito... Eu falei... Eu não sou arquiteto... Eu sou engenheiro... Falo com o arquiteto aí... Define a escada... E daí me passa o projeto... Porque realmente... Avisar o cliente... O limite de revisões... É muito... Vai te facilitar ele não ficar pedindo... 20 revisões depois... Ok... Geralmente eu falo de uma revisão... Tranquilo... Passou disso... Vai ter um custo adicional... E o custo adicional... O limite de revisões aqui... Ele tem direito... E custo adicional... Adicional... Após isso... Ok... Essa que é a questão que você vai usar o cliente... Ok... Já dimensionou tubo de concreto... Para obras hidráulicas... Tipo... Diz o... Ah... Esse que é o nome... Manilha? Sim... Já dimensionei... Tá... Poderia considerar ajustar aquela sua planilha? Cara... Você pode fazer ela... Agora... A questão é... Eu uso o Berberian... Porque ele é o que tem maior quantidade de dados... Ok... E o Berberian vai dar uma média... Geralmente você vai fazer por vários metros... E o Berberian vai dar a média... Entendeu... Então... Não é tão crítico que fazer... De um Berberian vai chegar aos resultados próximos... Tá... Mas a questão base é... Dá para fazer um ajuste ideal... Para calcular várias maneiras... Tá... Como se calcula o deslocamento de salagem? Através... Calcula... Modela a grelha... E calcula a rigidez dela... Ok... Essa que é a questão... Você tem que fazer um modelo global da estrutura... Tá... O efeito da fissuração... Tá... A questão é... Baseado na taxa de aço que você tem... Isso aqui tem... Na norma... Você tem que fazer tudo o cálculo... Faz o modelo e tenta calcular... Não é que eu vou entrar... Vou mostrar um cálculo inteiro para ti... Porque você não tentou calcular... Não... Tenta calcular... Na sua opinião... Qual a melhor bibliografia para aprender Biela Tirantes? Muito simples... Você vai aqui no YouTube... Ok... Esse site aqui que você já está, inclusive... Pesquisar... Engenharia... Eu quero saber bibliografia... Engenharia estrutural... O que será que o Gilberto fala sobre bibliografia? Vamos ver... Ficar precisando engenharia estrutural de bibliografia? Olha... Tem um vídeo sobre... Que incrível... Pois é... Assiste esse vídeo... Ok... Já ouvi recomendação para te ensinar apenas as tesouras de estrutura de madeira para telhado cerâmico? Não... Tá... Não... Não é isso aí de seção padrão... Não existe seção padrão... Tá... Seção padrão é coisa que determina... Você vai te ensinar tudo... Ok... Ah... Mas caiu... Caiu uma obra... Porque... Porque a terça arrebentou... Ou pior... Vamos imaginar... Uma pessoa está subindo um telhado... E a terça arrebentou... A terça arrebentou... E a pessoa caiu... Quebrou a perna... E te processa... Se eu chegar para o juiz e falar... Ah... A terça é padrão... Não dá... Tá... Você tem que chegar para o juiz e falar... Eu calculei essa terça e tudo mais... Aconteceu alguma coisa... Não deveria ter acontecido... Porque aqui... Por diminuição... Ela deveria passar... Ok... Tá... Faz tagem de uma obra... Que só de janela... Já acontece cinco mudanças em uma mesma sala... Pois é... Acontece isso aqui... Atrasa muito... Cara... O atraso não é pepino... Claro que é um atraso e um pepino... Não... O maior pepino... De mudança de obra... É que você não recomeça o projeto por causa disso... Ok... E daí você fez o projeto base... Muitas vezes já comprou os materiais... E daí imagina o seguinte... A viga... Vamos pensar... Vamos pensar... Que é o modelo da escada... A viga já tinha sido comprada... Ok... Então... Você tinha uma viga metálica que ia receber aquela escada... Se aumentasse a carga daquela escada... Eu estava quebrado... Porque aquela viga não foi dimensionada para uma carga maior... Entendeu... Então esse que é o fator crítico... Deve ter que projetar um reforço... Para as pessoas ignorariam... E daí daria pepino depois... Tá... E foi demonstrado que o método AOC... Tem resultados mais super dimensionados... O AOC não é mais super dimensionado... A questão é que o AOC... Ele foi pensado para questões diferentes... Até tem um vídeo meu... Sobre o método AOC... E sobre o método DECUR... Que eles são pensados para tipos de destaque diferentes... E o problema que as pessoas acham é que... Esse método funciona para tudo... Inclusive é uma questão... Que eu gosto do Berberi por causa disso... Porque ele fala o seguinte... Esse método funciona bem para solos arenosos... Esse método foi pensado para solos argilosos... Ok... Inclui e fala... Esse método é famoso só porque o DECUR acertou uma vez uma destaque no congresso... Tá... Essa é a questão... A conversa não conseguiu fazer aquela mesma... Quando ele destaca suba para o método DECUR... Tá... Você tentou fazer... O que aconteceu que deu errado... Tá... A questão é... E aqui entra um problema... Que é o quê? Lembra que eu estou fazendo esse vídeo inteiro... Por causa das consultorias que eu vejo que os engenheiros têm dificuldade... Tá... O erro aqui é o problema seguinte... As pessoas não passam... O que que tem dificuldade... Você vai fazer o seguinte... Quando você for passar... Uma dificuldade... Você não vai falar... Eu não consegui fazer... Você vai tentar... Eu tentei fazer... Eu cheguei até esse ponto... E nesse item específico... Eu tenho dúvida... Ok... Então... Eu estou com dificuldade... Para encontrar os coeficientes desse tipo de solo... Ok... Beleza... Eu estou com dificuldades... Para calcular isso aqui especificamente... Ah... Eu estou com dificuldade na planilha inteira... Daí complica... Tá... Tipo... As pessoas chamam para mim e falam... Ah... Eu quero calcular... Uma... Uma torre... Aí... O que que você fez? Não fiz nada... Eu quero que você me ensine tudo... Daí eu falo... Você vai gastar... Dez horas de construir comigo... É muito caro... Não vai fazer tipo em uma hora... Eu respondo... Se você tivesse tentado fazer... E analisado o que que falta... Fazer... Seria possível... Agora... Se você quiser que eu faça tudo... Muitas vezes... Vai ser muito mais demorado... Entendeu? Essa que é a questão... Tá... Um telhado... Com uma terça apoiada dentro de uma parede... Tá... Você tem que verificar... Se a parede resiste a carga... Dessa terça... Ok... Tá... Você vai dimensionar a terça... Considerando que ela está apoiada na parede... E verificar se a parede resiste a carga... A carga resiste a carga... Vai ter que ser feita uma ligação local... Vai ter que ser feito um coxinho... O que que tem que ser feito? Tá... Você tem que dimensionar a ligação... Tá... Tudo bem... Pode usar também... Tá... Voltando pra cá... Porque o que faltava aqui foi até a 9... Aqui por enquanto... Tá... Verifica os valores exatos... E faça pequenos ajustes e calibramentos na obra... Tá... A minha viga está detalhada com 2,16... Trocar para 3,2,5... Ok... E o seu verifica se passa... Ah... Vou reduzir o tamanho de uma barra... Vou aumentar o tamanho de uma barra... Isso aqui você pode ajustar... Mas são pequenos... Pequenos detalhes aqui, ó... Que não... Não incluem mudança de concepção... É só pra deixar o projeto... Calibrado pra você começar... Ok... Aqui... Fechamos aqui... Beleza... Tá... Como você estima o angulo de atrito? Baseado... Em manuais que vai ter... Isso aqui... Baseado no quê? No SPT... E no tipo de solo... Tá... Agora a questão é... Solo... Ciltoso... Eu vou fazer uma média de argila e areia... Tá... Essa que é a questão... Cilt... Tá... Agora a próxima questão aqui, ó... Tá... Se você se importa de entregar o projeto de minha boca... Ok... Tá... Gere os desenhos para você... Usar como base... Né... Usar como base... Tá... Mas não é o treinamento final... No final do treinamento... Tá... Então... Geralmente o que eu faço... Eu já era detalhamento... Deu... Detalhamento do software... E deixo ele fora das pranchas... E eu vou pegando... Detalhando a prancha... E pegando os detalhamentos... Corrigindo ele... Jogando para dentro das pranchas... Ok... Porque aí você tem a sua prancha de... Digamos... O que está dentro da prancha... É oficial... O que está fora... Tem que ser revisado... Ok... Geralmente eu faço isso... Mas você pode trabalhar de outra maneira também... Ok... Tá... Comece o seu detalhamento... Usando o seu arquivo de detalhamentos padrão... Ok... Depois... Recorrente... O padrão aqui... Tá... Mas você tem o seu arquivo... Detalhamento do tipo que você fez... Você tem o seu... Seu arquivo de detalhamentos... Ok... E o detalhamento do software... Com base... Tá... Você faz o seu e confere... Tá... A cada risco... Cada linha... Que você fizer... A cada... Cada clique do mouse... Você tem que entender... Pensar como que isso aqui é o melhor para o meu cliente... Ok... Tá... Quando qualquer detalhamento novo que você fizer... Vai ao arquivo de detalhamentos... Tá... Isso é uma questão de aumentar o arquivo de detalhamentos... Para ter um projeto... Mais completo... Ok... Tive algumas dúvidas referentes aos valores da resistência lateral... Tá... Peraí... Resistência lateral... Quando está as dúvidas... Eu falo... Pode ser... Ou me chamam no WhatsApp... Tem muito demais... Mas a questão é que... Os valores da resistência lateral... Coincente lateral ali... Vai depender do tipo de estaca... Você não vai usar os mesmos tipos de estaca... Você tem que ajustar o tipo de estaca... Inclusive... Porque eles vão ter nomes diferentes... Tá... Inclusive a questão é... Decur... E a Oc... É... Não tinha nem... Não tinha nem NBR... Antiga... De fundações ainda... É... Métodos mais antigos ainda... Ok... É delírio pensar em radier... Para galpões... Sim... Galpão não usa radier... Radier é uma maluquice... Pensa assim... O que é que é um radier? É uma sapata totalmente distribuída... Ok... Qual que é a melhor função? Quando você já tem cargas relativamente distribuídas... Para galpão... Número 1... As cargas são... Muito afastadas... Essa é a primeira questão... Tá... Segunda questão... Tá... Um galpão... Na maioria das vezes... Uma estaca é muito mais econômica... Uma sapata é muito mais econômica... Até porque ele não tem... Você não tem que planejar um galpão... Para cargas gigantes de fundação... Para ele... Até que... O meu galpão... O meu galpão tem 200 toneladas... Não... Ele tem menos 5 toneladas... Tá... A função da fundação... Inclusive... É suportar momento do trator... Qual que é o pior... Sistema estrutural... Para momento do trator pontual... De fundação... Radier... Se você quer... A fundação aplica momentos pontuais... O pior é o radier... Porque o radier... Ele não tem inércia local... Tá... Então é o pior sistema... Para a fundação do galpão... Ok... Dificuldade de acesso e custão... Faz sapata... Tá... Como funciona uma fundação de sapato de corrida... Em um canto em L... Tá... Basicamente a questão é... Uma sapata de corrida... O L... Um lado... Vai gerar torção no outro... E eles vão se equilibrar assim... Ok... Mas basicamente você vai fazer um modelo aqui... Claro... Se a sapata for centrada... Não tem problema... Mas se for excêntrica... Um lado equilibra o outro pela torção... Ok... Dez... Você tem que ensinar a viga para a torção... Fearsync... Na parte de detalhamento... É de extremo importante enviar os projetos em escala perfeita? Não... Tá... Inclusive uma questão... Entendemos... Deixa eu pegar um... Aqui ó... Tá... Tá vendo os detalhamentos? Tá vendo a escala aqui ó... Não... Eu não coloco escala... Eu não coloco escala... Nos projetos... Tá... Por quê? Porque hoje em dia... Ninguém vai medir na obra... O tamanho de uma peça... Ele vai me ligar e perguntar... Ou mandar uma mensagem e perguntar... Qual que é o tamanho exato... Você esqueceu de cotar... A distância dessa barra... Qual que é a distância... Entendeu? Eu vou dizer... Ok... Mas a questão é... Não... Não usa... Hoje em dia... Me escaliam e tudo mais... E eu nem coloco escala... Hoje em dia... Por isso... Tá... Eu desenho escala... Mas eu não coloco a escala que eu desenho... Para evitar alguém sair medindo na obra... E quem sabe medir errado... Ok... Eu não desenho escala... Tá... Se a pessoa está com dificuldade... E falta alguma coisa... Eu peço que me... Chame... No WhatsApp... E mande uma dúvida... Ok... E eu recomendo é... Cuida as cotas... Não a escala... Ok... Já projetou uma sola em sola... Cara... Eu já projetei... Dezenas de obra em sola ruim... Precisou tratar a substituir o solo... Tá... Qualquer sola ruim... Vai ser expansivo... Ou... Ou... Expansivo... Ou... O contrário... É... Colapsivo... Tá... Agora... Já tive vários solos ruins... Coesivos... Com certeza... A argila é muito comum... Ok... Tá... Essa é a questão... Agora... Toda argila é coesiva... No caso... Tá... Mas a questão é... Não precisa de substituir o solo... Nenhum caso até agora... Porque ao invés disso... Eu uso o stack... Pronto... Stack é a solução... Mágica... Pra sola ruim... Ok... Você usa a pilar em L... Guilherme... Essa pergunta é extremamente vaga... Tá... Porque não é... Eu uso o pilar em L... Calma... É... Quando eu uso o pilar em L... Tá... Porque... Eu não tenho... Uma restrição... De que eu não uso o pilar em L... Tá... Eu não tenho... Ah... Eu... Minha... Minha religião proíbe usar o pilar em L... Não... Tá... Quando que eu vou usar o pilar em L... Essa que é a pergunta crítica... Quando que o pilar em L... Quando que eu vou usar... Quando o pilar em L é mais econômico... Quando que o pilar em L é mais econômico... Quando eu tenho uma carga considerável... Eu tenho que fazer o pilar embutido... E... O pilar em L... Eu sei que vai dar uma taxa de teatro pequena... Tá... Se o pilar... Se o pilar retangular... Vai dar mais que 10 barras de 10... Ou coisa do tipo... E eu tenho que fazer o embutido... O pilar em L é mais eficiente... Porém... Eu sei que eu perco resistência... Às cargas de vento... Então se o pilar não for crítico às cargas de vento... Eu uso o L... Ok... Mas não é uma questão... Eu uso o pilar em L... Eu não uso o pilar em L... Não... É proibido o pilar em L... Eu sou contra... Eu... Eu passei numa aula de uma vez... Eu vi um pilar em L... E eu guspei assim no pilar em L... Tanto ódio... Não... Eu não tenho ódio para o pilar em L... Eu uso o pilar em L... Quando ele é eficiente... Ok... As estacas de solo de cimento... Estão normatizadas? Não... Tá... Mas a questão é... A gente pode... Fazer um... Sai do solo de cimento... E verificar a resistência dele... Ok... Desde que seja compressão pura... Ou momentos extremamente pequenos... Não é problema... Desde que seja um carca pequeno... Ok... Quais tamanhos de prancha você geralmente trabalha? Igual eu demonstrei antes no meu arquivo padrão... Eu trabalho com uma prancha A1... Tá... Que é a maioria dos lugares que você consegue imprimir... Numa gráfica... E se não tiver gráfica... Eu também trabalho na prancha A4... Aí A13 e A2... Dificilmente eu trabalho... Por quê? Porque eu trabalho com A4... Que é a minha prancha... Então... Para pequeno porte... E A1... Que é para grande porte... Ok... Se a pessoa vai ter que se dar o trabalho... Numa gráfica... Já imprimi A1 de uma vez... Ok... Essa que é a minha ideia base... Tá... Professor... Professor meu... Costuma adotar pilar em L... Em todos os cantos externos... Não... Tá... Não tem função... Tá... Ajuda na estabilidade... Não... Tá... Você é muito mais eficiente... Você fazer pilares rígidos em um eixo... Para a estabilidade global... Ok... O pilar em L... É o pior pilar para a estabilidade global... Porque ele é... Meio rígido nos dois eixos... Tá... A questão é... Um pilar de 50 por 14... Ele vai ter 50 centímetros de altura no eixo... Tá... Se eu for cortar ele no meio... Fazer só um pilar de 30 por 14... Nos dois eixos... Um L... Termino por 14... Eu vou ter um pilar... Meio rígido nos dois eixos... Que é silêncio para a compressão... Horrível para a flexão... Ok... Tá... Os seus detalhamentos... Se eu desenho igual ao tamanho do projetado... Se for escadinho para 100... Sim... Tá... Mas a questão é... Se eu precisar ajustar... Não tem problema... Ok... Porque eu não vou entrar separado... E na praia... Solo ruim até 20 metros... Fazendo sobrado... Não preciso fazer melhoria de solo... Porque você tem que melhorar a 20 metros... Tá... Se for um SPT... Solo arenoso... Ok... Você pode fazer compactação... E um radier... Ok... Tá... Mas a questão é... Não é um melhoria de solo em si... Certo... Tá... Já usou estaca... Solo de cimento... Não... Não usei por quê... Porque estaca... Solo de cimento... Não é estaca para solo fraco... Tá... E Santos... Não é a questão de usar solo de cimento... Tá... Santos... Seu pior lugar para usar solo de cimento do mundo... Porque Santos... Você tem que passar... As fundações... Tem que passar uma camada de... Mais de 10 metros de argila mole... Ok... O ideal... Estaca e solo de cimento tem qual função? Quando você tem... Uma carga pequena... Você vai fazer uma estaca... Escavada... E você tem mão de obra sobrando... Ok... Por exemplo... Você consegue contratar... 20 presidiários... Para um salário mínimo... Para trabalhar o dia inteiro... Ok... Usa solo de cimento... Tá... Mas a questão é... Você tem que pagar um salário maior... Redução de mão de obra... É muito mais eficiente... Se usar a estaca de concreto normal... Tá... Solo de cimento... É economia de material... Por maior gasto de mão de obra... Para fundações de carga pequena... E profundidade pequena... Ok... Não é mágica... Para suportar solo melhor... Não... Não é isso... Tá... Voltando aqui... Tá... Baseado no seu detalhamento... Se gera o quantitativo... Ok... Tá... Lembre... Isso aqui... Lembre... De... Quantificar... Quantificar... Tudo que vai ser usado na obra... Vai ser usado na obra... Ok... Não apenas... Não apenas o que você calcula... Você calcula... Tá... Calcula... Toda a sua obra... Relacionada à estrutura... Relacionada à estrutura... Ó... Relacionada à estrutura... Não apenas o que você calcula... Ok... E aqui eu vou dar uma questão... Com mais detalhamento... Tá... Lembre... Ó... Lembre de detalhar... Elementos... Relacionados... A estrutura... Como... Parede de vedação... Porque... Eu vejo... Muito para a estrutural... E dificilmente eu vejo... Detalhado... Parede de vedação... Qual que vai ser a espessura... Da parede de vedação... Sendo que é um elemento essencial... Tá... Porque... A espessura dos pilares... É baseada muitas vezes... Na parede de vedação... Parede de vedação... Piso... Tá... Um piso se devem detalhar... Mas as pessoas não detalham... Um piso... Porque o software... Não calcula piso... Ok... Piso... O que mais a gente pode detalhar... Compactação... Compactação do solo... Compactação do solo... Do solo... Etc... Outros elementos que podem acontecer aqui... Tá... Que podem acontecer por aqui... Ó... Por exemplo... Uma escada... De acesso... No caso... De um reservatório... Por exemplo... Isso aqui seria interessante detalhar também... Não é estrutura em si... Mas é um elemento secundário... Relacionado... Tá... Elemento de segurança... Elemento de segurança... Ok... Segurança... Coisas assim... Que vão ficar... Ligados à sua estrutura... É interessante com esse detalhe também... Ok... Essa é uma questão essencial... Tá... De profissional máxima de solo... De até oito metros... Pois é... Porque é uma carga baixa... Tá... Para casas... Não é uma questão... Ah... Eu tenho solo de Santos... Não... Não tem nada a ver... Tá... Porque é escavado... Porque é uma obra barata... Que você vai deixar o cara escavando lá... E pouco importa... O cara vai gastar... Sabe... Amanhã inteira... Para fazer uma estaca... Porque ele é um cara ali... Sei lá... Um peso presidiário ali... Que você vai pagar... Salário mínimo para ele... Ok... Para abrir esse pequeno porte... O último ensinamento de geotécnico... E estrutural destacas... É o suficiente... Não... Você vai fazer o último ensinamento... Semi-empírico... Ok... Que é muito mais... Simples... Lógico... E meio que padrão... Tá... Verificação e recalque... São necessários... Verificação e recalque... Conforme a NBR 622... A gente tem um item da norma... Sobre recalque... Aqui... Acho que ele está assim... Deixa eu usar aqui... Exatamente aqui... O desempenho das fundações... Verificando o monitoramento e recalques... É obrigatório em obras com mais de 55 metros de altura... Ok... Mas também é necessário em obras bem esbeltas... Mas também é necessário em obras não convencionais... E também é necessário em obras como cílios reservatórios... Não importa o tamanho deles... Ok... Conheço... Sim... Testei esse canal... Na parte de quantitativo... É importante calcular a quantidade de metros de aço? Não... Você pode detalhar da maneira que quiser... Você pode falar... Compra 5 toneladas de aço... De vergalhão de 12... 1.5... Ou você vai falar... Compra... 4 toneladas... Compra... 300 barras... Tanto faz... Você tem que detalhar de alguma maneira que a pessoa consiga comprar... Tá... O que eu recomendo... Deixa eu pegar aqui um detalhamento meu... Cadê aqui... Não sei se tem um detalhamento aqui... Aqui ó... Tá... O que eu recomendo aqui é o seguinte... Por exemplo... Vergalhão de 5 milímetros... Vai gastar 518 metros... Ou 43 barras... Tanto faz o que você comprar... Entendeu? Tá... Aqui vai depender de cada caso... Mas eu recomendo os dois... Para evitar erro... Entendido? Tá... Por exemplo... Essa escada reservatória... Se eu não conhecer... Ou lembrar todos os desenhos da escada... Você faz o desenho da escada... Você dimensiona a escada... E coloca ela lá... Ok... E com o programa... O programa... O programa... Aquele programa lá... O programa oficial... Que Deus trouxe... Junto com a Bíblia... Deus trouxe o programa... É... Realmente... Complica... Tá... Agora... O esquece é uma boa opção... Não... Você vai desenhar a sua escada... Baseado nos requisitos da norma... Tá... Pouco importa... Ah... Mas eu... Não... Você vai desenhar a escada... Ah... Mas o programa oficial... Não importa qual o programa oficial... Tá... Ah... Tá... É... O cliente vai saber... O cliente só precisa saber quando comprar... Não importa o que ele vai comprar... Tá... Próxima questão aqui... Comparar a quantidade de circuito de software... Lembra que o software não vai passar muitos quantitativos... Ele não vai passar por enchimento... Ele não vai passar a quantidade de tijolos... Ele não vai passar a quantidade de várias coisas... Que o cliente vai impedir de você... Ok... Muitas vezes o cliente me pede... Quantos tijolos eu vou gastar nessa obra... Ah, não é a estrutura... Não importa... Ele pede igual... Ok... Tá... E essa questão aqui... Aguarde no mínimo de quatro horas de manhã... Com tempo livre... Revise o projeto... Ou passe... Ou passe... A outro engenheiro de confiança... De confiança... Para revisar... Porque pode ser uma questão... De outro engenheiro... Que você confie... Que trabalhe com ele... Tudo mais... Revisar para você... Tá... Mas de qualquer maneira... Ele vai analisar seu projeto... E verificar... Tá... Mesma questão... Aqui... Se for... Se for passar... A outro engenheiro... Passe... Todas as informações a ele... Tá... A questão que eu tenho... De problema... Direto... É quando a pessoa me pede para revisar um projeto... E ela me manda... Só o DWG... E eu não consigo revisar... Porque eu não sei as cartas que ele colocou... Eu não sei configurações... Eu não sei quase nada do modelo... Eu só tenho... Detalhamento final... Ou eu só tenho... O arquivo do software... Eu não vejo nem detalhamento que ele fez... Nem nada do tipo... Daí complica... Ok... Passe todas as informações a ele... Se você acha... Que não vai ajudar... Passe igual... Tá... Essa que é a questão... Passa todas as informações... Beleza... Tá... E por final... Aqui a questão é... Enviar o treinamento para a obra... Beleza... Enviar o treinamento para a obra... Tá... Conforme... Tá... Conforme... Você conversou com o cliente... Conversou com o cliente... Como assim... Você conversou com o seu cliente... Como que você vai passar o projeto... Tá... Você determinou com ele... Você vai passar em PDF... Você vai passar em WG... Você vai passar em Impresso... Se você vai ir na obra... Entregar o projeto... Ou... Você vai levar no escritório dele... Ou você vai mandar por carta... Como é que vai ser... Tá... Porque muitas vezes o cliente... O cliente impede de jeito diferente... Tá... Eu como padrão já falo... Eu entrego projeto em PDF... E de WG... Mas se você quiser outra coisa... Eu posso... Dependendo do caso... Imprimir... Tá... Já aconteceu casos... Onde eu tive que imprimir um projeto... E enviar por carta... Porque a pessoa precisava... Projeto assinado... A obra pública é um saco... Por isso mais que eu nunca mais peguei a obra pública... A questão é... Acontece isso aí... Tá... Você tem um engenheiro de confiança que revisa os seus projetos? Eu... Tá... Agora... Se eu precisasse outro engenheiro para fazer os projetos... Porque a questão é... No meu trabalho que eu faço é o seguinte... Eu... Atualmente o que eu estou fazendo é... Eu estou fazendo com base do projeto... Passando para o meu estagiário detalhar... Ou... Eu também terceirizo com outros engenheiros... E eles fazem o projeto com base... E eu reviso... Ok... Então eu sou o revisor... Tá... Porque o ideal é que o engenheiro... Com maior capacidade técnica da equipe... Tente fazer a revisão... Ok... Tá... Isso é o ideal... Então eu... Eu do meu escritório... Sou com maior capacidade técnica... Ok... Essa que é a base... Tá... Indicar um engenheiro que posso cobrar dele uma comissão... Indicar um engenheiro... Eu posso cobrar dele uma comissão... É... Quando eu indico um projeto para outro engenheiro... Sim... Eu cobro uma parcela para ele... Tá... Oi, Delcádio... Tá... Gustavo... Já projetou a junta de hidratação... Uma casa... Estilo a minha casa... Minha vida... Convenderia estrutural... Tá... Você não vai usar a junta de hidratação... Numa obra da minha casa... Minha vida... Que tem 50 metros quadrados... Junta de hidratação... Em obras grandes... Ok... Tá... Você não vai fazer a junta de hidratação... Em uma parede de 8 metros de vão no total... Tá... Que eu posso... Publicar... Tá... Peraí... Máxima engenharia... Tem galpões onde só consigo escavar até 90 centímetros por ter água... Tá... O pouco recorrente de solo sobre a sapata... Se torna nenhum problema? Não... Você faz o magro e faz a sapata em cima... Só que claro... Uma sapata de baixa profundidade... Vai ser mais cara... Por quê? Porque o peso do solo ajuda a sua sapata... Beleza... Tá... Veja alguns projetos que o engenheiro não detalha a laje... Coloca no projeto 12 mais 4... Para a carga 480 e deixa responsabilidade por conta do fabricante... Tá... De quem é a responsabilidade? De quem assinar a RT? Só que tem um problema... O engenheiro já tem que determinar todos os sentidos das lajes... Ok... Eu vejo muito projeto... No engenheiro só coloca a laje... E o fabricante decide o sentido das lajes... Ah... Mas lajes sempre o menor vão... Não... Às vezes não é... Às vezes a concepção ideal vai ser a laje do maior vão... Ok... Essa é uma questão que tem que verificar... Tá... Mas a questão é... A responsabilidade é de quem assina a RT... Não importa quem seja... Ok... Tá... Em relação a esse arquivo aqui... Ó... Esse arquivo básico que eu sigo... Significa que é isso aqui que eu vou usar oficial? Não... Tanto que eu como falei antes... Tá... Todo esse arquivo que eu demonstrei... Que eu montei... Dentro dessa live... Não é o que eu sigo no meu escritório... Ok... Porque no meu escritório... Isso aqui eu demonstrei um exemplo... Para um engenheiro... Mas se for dois engenheiros... Muda... Se for um escritório grande... Muda... Porque vai depender de cada caso... De cada engenheiro... Ok... Posso até... No caso salvar aqui... Tá... Vou salvar aqui... Esse arquivo aqui... Assim... Peraí... Arquivo... Salvar como aqui... Ó... Cadê aqui... Aqui... Vou salvar no Mega... Vou salvar no curso... Depois eu jogo em todos os cursos... Para... Para os alunos... Mas a questão é... Isso aqui eu recomendo que você... Veja a live... E modifique... Faça um seu... Mas modifique... Não siga exatamente isso aqui... Pode modificar várias coisas... Passo a passo... Ok... Tá... Não siga um padrão final... Beleza... Tá... Bom... Imaginando que não tenha mais dúvidas sobre nada disso... Tá... Porque já foi duas horas de live... Já falei basicamente de toda... Todo o meu método... De um método que eu recomendaria... Para fazer um projeto de passo a passo... Ok... Eu vou cortando... Meio que a live por aqui... Tá... Só uma questão é que... Muitas vezes eu tinha dúvidas que eu tenho regularmente... Tá... Porque é uma questão é... Que... Perguntas que as pessoas têm... Já perguntaram para mim quando eu falei sobre como executar... Foi duas perguntas meio que padrão... Que acontece para mim... É o que... Ah... Eu estou com um erro no software e não consigo resolver... A questão é que... Se você não consegue resolver no software... Você vai ter que fazer tudo à mão... Ok... Mas a questão crítica é... Se você está com um erro no software... Faça a mão... Se você não consegue fazer a mão... O problema não é o software... O problema é você... Que não configurou ele... Baseado no que você fez à mão... E não ajustou ele... Não sabe o que fazer... Porque você não entende de engenharia... Ok... Agora outra questão... Que é basicamente a crítica aqui... É o que... Eu preciso fazer no software... Não... O problema é... Que você não precisa fazer no software... Não... Não... Eu vejo muitas vezes a pessoa falar... Eu tenho que fazer tudo no software... Eu quero deixar pronto no software... Aí é o problema... Que a pessoa é escrava do software... Ok... Tá... Bom... Não tendo mais dúvidas aqui... Eu vou cortando live por aqui... A princípio eu vou voltar a fazer lives... Toda semana... Pelo menos cada duas semanas... Tá... Depende de cada caso... Mas agora eu consegui... Cortar... De eu terminar os projetos críticos... Que eu tinha que ter alguns projetos atrasados e tudo mais... Eu consegui terminar... E repassar para o detalhamento... Inclusive como eu falei... No meu caso... Eu faço as concepções base... Faço os projetos base... E eu passo... Para o meu estagiário... Por exemplo... Fazer o detalhamento... E depois eu reviso o detalhamento... E faço o final... Ok... Isso é uma questão que eu faço... Que realmente é diferente do que eu demonstrei... Porque cada escritório... Vai ter algumas diferenças de equipe... Beleza... Tá... O que eu demonstrei... É um detalhamento de um...